Bom dia a todas e a todos Saúdo meus companheiros de mesa Antes de qualquer outra coisa Eu queria dizer que para mim é uma alegria muito grande Está aqui, é a minha primeira vez aqui em Uberlândia Encontro alguns companheiros de longa data Conheço muitas outras pessoas E isso me deixa muito contente Eu fico também muito honrado com o convite de compor essa mesa Agradeço ao Alexandre, que foi quem me fez o convite E na pessoa dele, a todos e todas que compõem a comissão organizadora Como o tempo é curto, eu já liguei meu instrumento telorista de controle aqui Eu vou direto ao ponto Conversamos eu e o Túlio sobre como a gente vai proceder Eu fiquei com a primeira parte da conversa Em função do fato de eu ter achado importante Fazer aqui uma discussão um pouco mais teórica Como já tinham feito a propaganda do Túlio Eu imaginei que ele fosse pegar Opa, muito obrigado Para uma outra questão mais empírica Trazer elementos que ele tem estudado atualmente Eu optei por fazer esse chão No qual ele poderia, talvez, se apoiar para fazer a discussão que ele vem fazer Antes, eu gostaria de fazer a divulgação de um pequeno livro Que está à venda aí fora Esse livro se chama Ninguém Pode Se Calar E é de um companheiro chamado Antônio Pinheiro Sales Que mora em Goiânia, meu vizinho O Antônio Pinheiro Sales foi um companheiro que foi preso durante a ditadura Ficou um ano no DOPS de Porto Alegre E oito anos no DOPS de São Paulo E nesses nove anos, no fim desses nove anos Ele escreveu um livro muito importante Chamado Confesso que Peguei em Armas No qual ele faz uma discussão muito interessante sobre o que aconteceu Conta fatos e ocasiões da sua militância Também nos momentos de tortura e posterior Um pouco do que ele atualizou do livro E esse é o depoimento que ele deu agora na Comissão da Verdade E esse depoimento, pela sua força Pelo seu peso, pela sua contundência E mais ainda, e talvez mais importante, pela sua lucidez Foi transformado em livro Esse livro está sendo vendido ali fora Se vocês tiverem interesse no tema, eu sugiro A aquisição está a um valor de 20 reais Um preço que o Pinheiro optou por colocar mais em conta Para que os militantes, os homens e mulheres da militância pudessem ter acesso E se vocês tiverem condições também de dar uma força para o companheiro lá de Goiás Está ali na banca com o Alexandre Feito então Feitos os agradecimentos e feita a... Essa divulgação do livro Eu vou direto para o que eu vou conversar com vocês aqui hoje Bom, eu... Num tema de Marxismo e Educação Cabe basicamente tudo Eu optei aqui por fazer uma discussão teórica Sobre a noção de formação A partir dos estudos que eu venho fazendo De alguns autores marxistas Mas agora, no meu doutorado, eu venho tentando estudar o Marx Eu não sei da onde eu tirei essa ideia esdruxo Vamos lá Essa ideia descabida e pretenciosa de alguém com a minha estatura E sobretudo a minha formação Eu sou formado em Educação Física Logo, vocês sabem que a discussão em Filosofia e Educação Física é capenga Quando muito, ela é capenga Quando ela é muito boa, ela é capenga E ainda com as minhas limitações intelectuais Que são ainda maiores que as que o meu curso me proporcionou Bom, ao falar de formação aqui Está dando para ouvir? Tá Eu tenho uma característica Eu vou ficando empolgado e ansioso Eu desato a falar rápido Parece locutor de rádio AM Então vocês, por favor, mandem eu calar a boca Se eu estiver apelando Bom A discussão sobre formação que eu pretendo fazer aqui Ela, na verdade, é uma discussão sobre o conceito de educação Tal como eu venho me apropriando dele Nos meus estudos dos últimos anos Mas qual o sentido de educação que eu quero dar? Ou qual o sentido da categoria de educação que eu quero trabalhar aqui com vocês? O sentido amplo Não apenas a educação entendida como a formação institucional ou a escolarização Uma boa parte dos trabalhos que discutem educação no Marx Ou no Marxismo Vai discutir a formação escolar E eu tenho estudado e tenho constatado Que existe uma concepção de educação muito ampla Mais ampla do que a educação formal, a educação institucional E que serve de substrato, ou serve de chão, de base Na qual a discussão que o próprio Marx faz sobre a formação escolar Educação politécnica, trabalho produtivo Aquilo que vocês já conhecem Que está lá no Manifesto do Partido Comunista Nas instruções para os delegados do Conselho Geral Provisório No livro 1 do Capital E depois na crítica do programa de Gota Vocês conhecem esses textos Mas essa discussão sobre a formação Sobre articulação e trabalho produtivo Educação politécnica, educação tecnológica, educação bilateral Eu considero que ela se ancora Numa concepção ampla de formação E essa concepção ampla de formação Obviamente guarda íntimas relações com a categoria trabalho Então por conta disso eu vou fazer uma discussão Sobre a categoria trabalho Os seus aspectos formativos Depois eu vou discutir a categoria de trabalho alienado Também enfatizando os seus aspectos formativos Objetivamente e subjetivamente Eu vou fazer uma discussão Muito rápida aqui pelo tempo Mas sobre essa tal teoria Da formação da subjetividade que existe no Marx Que é uma discussão polêmica Controversa e uma parte grande Das vertentes marxistas Que grosso modo são majoritárias Não só desconsidera essa teoria Mas também a nega Dividindo Marx entre maduro e verde Entre economista e filósofo Entre jovem idealista babaca E materialista velho, maduro, inteligente e bom Bom, por aí vai Vocês já viram que eu não Pelos adjetivos que eu escolhi Que eu não concordo com essa questão Mas vamos lá Tudo bem até aí? Para dar dois exemplos Ou Do que é essa noção ampla de formação Eu vou trazer uma passagem muito conhecida Que vem lá do 18 Brumário Que é aquela Eu não vou citar literalmente Mas é aquela E aí, aspas O Marx fala em homens Eu falo em seres humanos Vai lá Como eu estou citando ele Os homens fazem história Mas não fazem como querem E sim a partir de condições objetivas dadas Que eles herdam das gerações precedentes Eu vou enfatizar essa noção Dessa transmissão Desse conjunto de relações sociais De geração para geração Eu vou me centrar nessa discussão Sobre a formação social Dos homens e mulheres Cada geração que nasce Se forma humana Num determinado momento da história Para quem gosta de estudar um pouco mais Por dentro Essa passagem do 18 Brumário Sai de uma carta Que o Marx escreveu Em 28 de dezembro de 1846 A Pavel Anenkov Que está lá na miséria da filosofia Se vocês compararem Elas são muitíssimo parecidas Mas é só para exemplificar Que encontra De certa maneira A respaldo no Marx Essa noção ampla De educação E é nela que eu vou Que eu vou Me centrar Para a nossa conversa de hoje Bom Para falar da categoria trabalho Ao mesmo tempo que é uma tarefa fácil É uma tarefa bastante complicada A categoria trabalho Ela é absolutamente fundamental Para o marxismo Agora A maneira como ela é fundamental Varia muito E aqui eu vou me situar A partir da minha entrada Nos mundos do marxismo E nos autores Que me auxiliam Nessa entrada E Falar de trabalho É importante Simplesmente pelo fato De que a categoria trabalho É central Não só Na manutenção Diária E cotidiana De todos nós De toda a humanidade Até aqui Mas também porque a categoria trabalho É aquilo que vai tornar possível Brincando com palavras Com que o último macaco Vire o primeiro ser humano O trabalho é então Aquela categoria Que torna possível O surgimento De um novo tipo De ser Da natureza O ser humano Ou se quiserem usar Uma terminologia Que está presente no Marx Mas que o Lukács Usa com muita Recorrência A ideia do ser social Bom O Marx e o Engels Têm uma passagemzinha Lá na ideologia alemã Que diz o seguinte Que O pressuposto Primeiro O pressuposto O pressuposto mais importante Da história humana É a existência De seres humanos Vivos Isso parece Algo Como Subir pra cima Descer pra baixo Sair pra fora Entrar pra dentro Pra que haja história É preciso ter gente viva Pra fazer história Agora se é preciso ter gente viva Pra fazer história É óbvio Que essa vida Tem que ser todos os dias Todas as noites Todas as horas Todos os momentos Mantida E como se dá a manutenção Da vida humana Pra que possa haver História humana Bom A manutenção da vida humana Não se dá da mesma forma Do que a manutenção Da vida De outras espécies De animais O ser humano é obviamente Um ser natural Ele tem uma imensidão De necessidades físicas Mas essas necessidades físicas Elas não são só derivadas Da condição natural do ser humano Elas são derivadas Da condição natural humana Do ser humano Então se o ser humano É um ser natural Mas é um ser natural humano Ele tem necessidades Que já não são mais Imediatamente naturais Logo A natureza Tal como ela está Posta e dada Ela não oferece Elementos Pra satisfazer Prontamente As necessidades humanas Dos seres humanos Então os seres humanos Precisam adaptar Essa natureza externa As suas necessidades humanas Os seres humanos Portanto Precisam transformar A natureza Precisam tornar A natureza humana Precisam humanizar A natureza E esse processo De transformação Da natureza É mediado Pelo trabalho Ou se dá Por meio Do trabalho Nesse processo Nesse processo De transformação Da natureza Por meio Do trabalho O ser humano Quando transforma A natureza Transforma Também A si próprio Essa é uma passagem Bastante conhecida Já do capital Vocês devem lembrar Antes de tudo O trabalho É uma relação De mediação Entre natureza Entre ser humano E natureza No qual o ser humano Por meio das suas mãos Pé, braço, cabeça Imprime na natureza A característica Adequada A sua necessidade Ao transformar A natureza externa Transforma Sua própria natureza Isso aí está lá No começo do capital No primeiro capítulo No capítulo Da mercadoria Agora O ser humano Então ao transformar A natureza Transforma a si próprio Como é que se dá Esse processo De transformação Como é que o ser humano Ao humanizar A natureza externa Humaniza A si próprio Ao mesmo tempo Bom No final Do processo De trabalho No final Do processo De transformação Humana Da natureza Aparece Um produto Parênteses Eu não desconheço A diferença Entre trabalho Material E trabalho Imaterial Ou trabalho Não material Eu não desconheço Essa diferença Agora Aqui Para o processo De humanização Do ser humano É bastante indiferente Se eu estou frente Ao produto Do meu trabalho Na forma de uma ferramenta Ou de uma melodia Tudo bem? Do ponto de vista Dos processos Que isso desdobra No ser humano É indiferente Só para fazer o parênteses Do ponto de vista Da educação Vocês sabem Que existe Uma querela Bastante intensa E equivocada Na minha opinião Colocada Sobre se a educação É trabalho ou não Blá, 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 blá Blá, blá, blá Certamente Isso vai aparecer No debate Ainda mais com essa isca Que eu joguei Como se dá então O processo de humanização Do ser humano Por meio Ou Por meio do trabalho Depois de um processo De trabalho O ser humano Objetiva Algo Ele torna algo Objetivo Ele torna algo Ele faz com que apareça Algo que antes não existia Esse algo Que antes não existia Obviamente Deriva da natureza Mas não é natureza Pronta e acabada Esse processo De objetivação Da subjetividade Do trabalhador Ou seja Havia algo Há uma necessidade Há uma carência Que precisa ser suprida O objeto de satisfação Dessa necessidade humana Não está dado na natureza O ser humano Transforma a natureza Para suprir Essa carência Essa necessidade Ao objetivar algo Aparece Uma resposta Humana O produto Do trabalho E depois o produto Do trabalho Que responde A essa carência Esse produto Que não estava pronto Na natureza Não existe árvore Que dá copinho d'água Se está verde A água é quente E se está madura A água é gelada Logo Esse processo É A exteriorização A objetivação De um processo De trabalho Que estava Lembrem lá Do capital Da relação Abelha-arquiteto Antes na minha mente Eu tinha um projeto mental Esse projeto Se objetiva Essa objetivação A gente pode chamar Com algum cuidado De objetivação Da subjetividade Do homem Ou da mulher Que trabalhou E produziu Essa coisa Diz o Marx Num texto Que ele escreveu Com 26 aninhos de idade A idade de alguns De vocês aqui Eu já passei Algum tempo dela Não vou dizer quanto Faz dois anos só Diz o Marx Tão logo Eu tenha um objeto Este objeto Tenha a mim Como objeto Que diabo Significa isso Eu ia falar A palavrão Mas é melhor não Estão gravando Depois eu ia ter que editar Fica complicado Que diabo Significa o fato De posso falar Então que porra Significa Esse negócio Corta depois Não ponho no Youtube Ou ponho Eu gosto Que diabo Significa isso De tão logo Eu tenho um objeto Este objeto Tenha a mim Como objeto Significa o fato De que Ao exteriorizar Ou ao objetivar A minha subjetividade Esse negócio É o caio Na forma de um objeto Para ser mais contingente Eu teria que fazer Isso aqui Isso aqui É o caio Na forma de um objeto Aqui está A minha caidade Ainda teria que fazer Um negócio Mais ou menos assim Para dar o tamanho Da minha cabeça Aqui é o caio Na forma de um objeto Aqui está A minha caidade Ali está A sua tulidade Tem que ser maior Aqui eu me defronto Comigo mesmo Na forma de um objeto Mas lembram que o processo de trabalho Era motivado por uma necessidade Por uma carência Eu tinha necessidade de algo Que não estava posto na natureza Eu tive que transformar a natureza Para adaptar esse processo A minha necessidade Logo Eu tive de conceber Uma imensidão De processos mentais Para que aquilo que eu tinha na cabeça Virasse um produto Do trabalho Virasse algo Concreto e efetivo Quem gosta do Lukács Deve lembrar Que o Lukács Tem uma discussão Muito interessante sobre isso Sobre a ideia de relação Causa e efeito Mas depois eu volto Só porque eu acho Que é um autor Que ajuda a gente A entender um pouco melhor Ainda que com muitas críticas Passíveis serem feitas A ele Esse processo de trabalho Bom Eu tenho um objeto E esse objeto Tenho a mim como objeto Significa que Por meio do meu trabalho Ao exteriorizar algo Eu me defronto Com esse produto do trabalho Como um Algo Um produto humano Um produto do trabalho Algo humano Eu mesmo na forma de objeto E esse produto do trabalho Volta para dentro da minha cabeça E pode vir a suscitar Uma imensidão De novas Generalizações Abstrações Que por sua vez Podem dar origem A uma imensidão De novos processos De trabalho Eu tinha uma necessidade Respondi Ou tentei uma resposta Que gerou um produto Esse produto Pode gerar outras perguntas Que podem gerar Outras respostas Outros processos De trabalho Bom Então Então se eu tenho um objeto E esse objeto Tenho a mim como objeto Significa por um lado Que esse objeto Me afeta A caidade Ou caio na forma de caneta Afeta o caio ser humano Que produziu essa caneta Ou pode afetar Parênteses Para quem gosta De discussão Sobre alienação Estranhamento Essa é uma discussão Muito cabeluda E muito difícil De fazer Mas haveria aqui Nesse processo Por exemplo Uma dimensão Ineliminável Do processo De estranhamento Não entendido Estranhamento Aqui Como Defrontar-se Alheio Do processo De trabalho Quando isso aqui É uma mercadoria E o caio Produz isso daqui Isso não reflete A caidade Do caio Isso é uma mercadoria Que eu só vou poder usar Barrabiscar meu papelzinho Se eu puder comprar Não é dessa dimensão Do estranhamento Que eu estou falando É da dimensão De que Ao me ver objetivado Num produto Esse produto Gere em mim Um estranhamento Que pode Que provoca Potencialmente Um processo De humanização Meu Do indivíduo Do ser humano Daquela subjetividade Que objetivou algo Por meio do trabalho E aqui eu já estou Me demarcando Também na relação Entre objetividade E subjetividade Eu não acho Que haja separação Possível Entre as duas Embora elas sejam Aspectos Com características Específicas Do processo E aqui eu já estou Me posicionando No marxismo Também Para quem já é mais Escolado na discussão Bom Lembram daquela passagem Do arquiteto e da abelha Que eu citei aqui Agora do capital O que diferencia O pior arquiteto Da melhor abelha É que o pior arquiteto Tem na cabeça O projeto Que ele vai executar E olha só Que interessante Marx não falou Do peão Ele falou Do arquiteto Então aquela noção De que trabalho Transformação Natureza Trabalho manual Também dá para a gente Entrar nessa briga aqui Então lembram O arquiteto Quando concebia mentalmente O processo de trabalho Que ele ia executar A abelha não A abelha executa a colmeia Se a colmeia tiver lá fora E tiver aqui dentro A colmeia daqui de dentro Não vai ser quadradinha E mais clara Para ornar com a parede Ela vai ser igual A colmeia da mangueira Da jabuticabeira Do engazeiro Ou do que quer que seja A barragem do castor É a mesma Em qualquer cafundão O castor nunca vai fazer Uma barragem Que tem comportas Como a de Itaipu Que se você abrir Inunda Buenos Aires A abelha nunca vai fazer Uma colmeia Com a arinha de luz Cadeira de balança Mambaia de metro Na frente Na década de 80 Claro Depois não Vai fazer outra coisa De 6 metros quadrados E 27 quartos Com suíte Tem uma outra passagem Do Marx do Engels Muito interessante Muito conhecida lá De ideologia alemã Que vai dizer o seguinte Pode se diferenciar Os seres humanos Os animais Por qualquer coisa Que se queira Pela religião Pela filosofia Pelo Corinthians Pelo futebol Corinthians e futebol São coisas distintas Vocês sabem Quem é corintiano Se sentiu lisonjeado Não foi muito Meu objetivo aqui Opa Agora complicou Agora o pau vai comendo O debate O que você falava De Corinthians Aí eu ia dizer Que não sei falar De alienação Tão bem assim Brincadeira Brincadeira Daqui a pouco Eu sou uma esposa Da casa dele Pode se diferenciar Os seres humanos Animais Pela religião Pela novela Pelo Corinthians Por qualquer coisa Que se queira Mas os seres humanos Se distinguem Dos outros animais Tão logo Eles começam A produzir Os seus meios de vida Produzir objetos Do trabalho Humanamente E ao produzir Os seus meios de vida Eles produzem A sua própria existência Material Significa isso Significa que Coríntias Futebol Novela Beijo na boca Qualquer outra coisa São características Humanas O trabalho Por sua vez É aquilo Que torna possível Com que surja O ser humano Deu para entender? O Lukács vai dizer O trabalho é uma categoria Transicional Uma categoria De transição Desdobrando um pouco Mais isso Que eu não vou ter tempo De fazer aqui Para o Lukács O trabalho é então A base Ou o modelo De toda a praxis social Toda a esfera Da praxis social Humana Que transcende Extrafola Transborda o trabalho Imediatamente Como transformação De natureza Tem a sua base Mais direta Ou mais indiretamente No trabalho Deu para entender? Desse ponto de vista Então Pulando uma imensidão De mediações Que eu precisaria Colocar aqui Eu chego na síntese Desse primeiro momento É exatamente O acúmulo De todos os avanços Do trabalho Desde o último macaco Barra primeiro ser humano Até aqui Que constitui A alma No sentido materialista Do termo O cerne O nervo O centro O núcleo De todo O processo De formação Educação No sentido amplo Dos seres humanos Aquilo que o Marx Falou na Nuzoito para o Mar E na carta ao Pavel Anenkov De que A gente não Não transforma Não faz história Como quer Mas a gente faz A partir de determinado Determinado momento histórico Determinadas relações Sociais Humanas Que a gente recebe Esse receber É toda a história Da humanidade Até aqui E quando eu falo O último macaco Primeiro ser humano Por favor Entendam isso Como uma metáfora Quem já viu 2001 O Odecer No espaço Lembra daquela ceninha Do osso voando Sabe Você já ouviu Isso 500 vezes Meus alunos Ouvem isso Todo semestre Tadinho Tem uma moça Que por sorte Deus a protegeu Ela não foi minha aluna Mas ela já ouviu 500 vezes Aquela ideia Da passagem Do último macaco Primeiro ser humano Lembram da cena O osso sai rodando E vira uma nave espacial Que viagem Quer dizer isso Uma viagem espacial Não Para além desse comentário Cretino meu Só é possível que hoje A gente tenha um instrumento Taylorista de controle Do meu tempo Ou uma nave espacial Ou um telefone celular Por causa Primeiro Daquele primeiro processo De trabalho De transformação Intencional da natureza E de todo o avanço E acúmulo De todos os processos De trabalho Socialmente relacionados Até hoje Deu para entender? Deu? Ou vocês estão com aquela cara assim? Tudo bem? Vou acreditar, tá? Por conta disso O Marx fala Lá nos manuscritos Econômicos e filosóficos Um treco bastante cabeludo Ele diz o seguinte Aspas Toda a assim Denominada História mundial Nada mais é Do que o engendramento Do homem Mediante o trabalho humano Enquanto o vir a ser Da natureza Para o homem Cabeludo, né? Mas vamos lá Eu tô ficando careca Vamos lá Toda a assim Denominada História mundial Ou seja Toda a história Social Toda a história Histórica Pra ficar bem claro Toda a história humana Nada mais é Do que o engendramento Do homem Ou seja O fazer-se ser humano Do ser humano Mediante o trabalho humano A partir do trabalho E de seus desdobramentos Posteriores Vírgula Enquanto o vir a ser Da natureza Para o homem Enquanto o processo De transformação Da natureza Adequada Ou feita adequada A necessidades humanas Isso está nos manuscritos Economos filosóficos Lembram? Quando Marx era um bobo Um filósofo Um idiota Um adolescente Mas isso na minha opinião Tem profunda Relação E tem muita proximidade Com a noção do capital Por exemplo De que O ser humano Transforma a natureza E transforma a sua própria natureza Lembram aquela passagem Que eu falei no começo O trabalho é uma relação De mediação Na qual o ser humano Transforma a natureza E transformando a natureza E transforma a sua própria Assim denominada História mundial Nada mais é Que o engendramento Do homem Mediante o trabalho humano Enquanto vir a ser Da natureza Para o ser humano Existem rupturas Do Marx Com 16 anos de idade Quando escreveu As considerações De um adolescente Acerca da sua profissão Pro Marx Que escreveu Com sei lá Eu quantos anos O livro 1 do capital Ou foi escrevendo Os outros livros do capital Deus queira Que tenha diferença Se Deus existisse Ele talvez quisesse Agora Eu considero Que haja Muitos elementos Muito fecundos E muito profundos De continuidade Desde o Marx Com 20 e poucos aninhos Até o Marx Quando morre Em 1883 Ou seja Durante 40 anos Ele estava num projeto Que encontra Muitos traços De continuidade Ainda que com rupturas Muito profundas Se vocês quiserem Eu dou uma Por exemplo Nos manuscritos Econômicos Filosóficos O trabalhador É mercadoria O trabalhador Não é mercadoria Se a gente for pegar No sentido literal Da expressão Eu não acho Que o Marx Esteja falando literalmente Mas isso aí É outra questão O trabalhador Não é mercadoria Pro capital O trabalhador É livre Você trabalha Se você quiser Nós sabemos Concretamente Que isso é impossível Mas vai lá Mas juridicamente Vocês são livres Para vender Sua força de trabalho Ou não E o que é mercadoria É a sua força de trabalho Não o trabalhador Aí tem um refinar Categorial Muito potente Muito fecundo E com potencial analítico Muito mais seminal Muito mais profícuo Ou seja Há elementos de ruptura Mas eu considero Que os elementos de continuidade Na obra do Marx Como um todo São muito mais importantes Fecho mais um parênteses Que eu sei que é provocativo Bom Se os avanços do trabalho Articulados São esse eixo Esse cerne Essa alma De todo o processo Formativo Dos seres humanos Individualmente E socialmente Considerando Só é possível Que haja humanidade E por humanidade Aqui eu quero dizer Duas coisas A totalidade Dos seres humanos Vivendo juntos E a característica Humana De todos E todas E de cada um Ou cada uma de nós Humanidade Aqui pra mim Tem um sentido amplo Só é possível Que haja essa humanidade De cada um E cada uma de nós E de todos E todas nós Conjuntamente A partir de um processo Social De abstração social Do caráter articulado Dessa imensidão De processos De trabalho individuais Um processo de trabalho Ele é individual Obviamente Ele é também social Eu não preciso reinventar a roda E nem redescobrir o fogo Quando eu nasço Esse é o caráter social Resumindo Simplificando Quase estuprando o marxismo O fato de que eu não preciso Reinventar a roda E nem redescobrir o fogo É um indicativo Cabal e refutável De que o processo de trabalho É social Agora O fato de que eu O objetivo É a minha mão São os meus sentimentos É o meu amor É a minha vontade É a minha ação Que possibilita Pela mediação do trabalho Transformações da natureza Isso indica que há Um caráter individual Também Nos processos de trabalho E na carta ao Pavel Há nem cobre Eu vou pedir licença Para vocês Para citar um trecho Um pouquinho mais longo Porque eu acho ele Fundamentalmente importante O Marx dá indícios Disso de forma Muito Muito bela Quase poética E muito contundente Diz o Marx Abre aspas O simples fato De que cada geração Posterior De cada geração Posterior Deparar-se com Forças produtivas Adquiridas pelas gerações Precedentes O processo de transmissão Que lhes servem De matéria-prima Para novas produções Cria na história Dos homens Uma conexão Cria uma história Da humanidade Que é tanto mais A história da humanidade Quanto mais Essas forças produtivas Dos homens E por conseguinte As suas relações sociais Adquiriram Maior desenvolvimento Ressalto essa parte Consequência necessária Dois pontos A história social Dos homens A história social Dos homens Dos seres humanos É sempre A história De seu desenvolvimento Individual Tenham Ou não Consciência Desse fato Essas relações Materiais Nada mais são Que as formas Necessárias Nas quais Se realiza A sua Atividade Material E individual É ineliminável É inseparável A articulação Do indivíduo Com a sua Estrutura social Isso Alguns autores O Marx aparece Isso O Mesaro Desenvolve isso Com muita potência Aparece sob a categoria De indivíduo social Ou de individualidade social A categoria de indivíduo social É aquela na qual É impossível separar O ser humano O Caio O Túlio O Antônio O Pafúncio Quem quer que vocês queiram Da estrutura social Na qual a minha subjetividade A minha individualidade Se forjou Se formou Mas essa categoria Não opõe Ou separa As duas De modo arbitrário Dogmático Mecânico Se você Isola Ou separa Ou você tem Um subjetivismo Solipsista Umbilical A lá Pós-modernidade Pra quem gosta Ou você tem Um coletivismo Mítico Mitológico Não existe indivíduo Existe classe Por exemplo E aí eu estou batendo No próprio marxismo Pra quem conhece Se não existe indivíduo Existe classe E a gente voltar lá No método Economia política Quem compõe a classe Quais são os indivíduos Não existe sociedade Sem classe Não existe classe Sem o próprio sujeito O sujeito É o homem Ou é a mulher É o ser humano Que ombreia Com o outro ser humano Inclusive no processo Luta revolucionária Eu estou puxando Com muita força Pra essa relação Exatamente pra demarcar Um debate Que eu acho Que carece de ser feito E pra quem já está Mais atento na fala Está percebendo Que eu estou indo Dos manuscritos Ao capital Porque quem faz Uma discussão Sobre subjetividade No marxismo Normalmente vai Para os manuscritos Eu vou afirmar Aqui uma coisa Um pouco mais contundente A discussão Sobre subjetividade Está Transbordando No livro 1 Do capital No capítulo Da mercadoria Sobretudo No fetichismo Da mercadoria Que heresia Pois é Eu gosto delas No livro 1 Do capital Subjais Está latente Transborda Explode Uma discussão Sobre a teoria Da subjetividade Quem gosta De psicanálise Por exemplo Procura um texto Da Maria Rita Kell Essa semana na Folha Onde ela vai dizer Que o Marx descobriu O inconsciente 30 anos antes do Freud Quando ele fala No capítulo Do fetichismo Na mercadoria Essa é uma discussão Bem legal Da gente fazer E olha que eu não estudo Psicanálise Mas é uma discussão Muito interessante O Freud jamais faria O que acontece então E nem os psicanalistas Porque se tem um bicho Que é mais chato Que marxista É psicanalista E olha que marxista É chato Às vezes Às vezes É legal a gente tirar A sal da gente O Freud Explicar isso Mas deixa ele lá No canto dele Ele explicou isso Mas deixa ele lá No canto dele Bom O que acontece então Com o ser humano Com os homens E com as mulheres Se eles são separados Se eles são apartados Se eles são alienados Desse processo de trabalho Daquilo que torna possível O surgimento E a humanização O fazer humano Dos homens e das mulheres O que acontece com a separação? E aqui eu caio Na discussão sobre trabalho alienado Desculpem Mas eu vou ter que correr bastante Nessa parte Porque eu gastei Trinta minutos Falando dessa primeira parte E tenho mais oito Para falar da segunda Vamos lá Bom Se o primeiro pressuposto Da vida Ou da história humana Era a existência De seres humanos vivos Lembram que eu comecei a falar assim? Para ver história Precisa haver gente viva Se para ver história Precisa haver gente viva A forma como essa vida Vai ser mantida Não é pré-definida Ou seja Se precisa ter gente viva Para fazer história Isso não está Não garante Isso não está implícito Isso não implica Que é preciso haver gente viva Alienada Para fazer história O que eu quero dizer com isso? Que se hoje Nós vivemos sob O trabalho assalariado Leiam-se Leia-se Trabalho alienado Isso não é uma condição absoluta Do processo de trabalho Isso é uma forma histórica De organização Do trabalho E lembrem que para o Marx O trabalho É uma categoria Horizontal Uma categoria Estrutural Uma categoria Atemporal Com cuidado na palavra O que vai dizer o Marx Em vários textos? Dentre eles o capital O trabalho É condição natural E eterna Blá 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 Lá no Médio da Economia Política Ele vai dizer outra coisa O trabalho É uma categoria Abstrata E exatamente Nessa sua abstração Por ser presente Ou por estar presente Em toda Isso é literal Todas as formações sociais Exatamente nessa sua abstração Horizontal Ela precisa ser verticalizada E entendida Nas suas relações concretas O ser onde quer Fecho a citação E afirmo eu Onde quer que haja Ser humano Aqui na Malásia Na Eritreia Na Mesopotâmia Na puta que eu pariu Lá no primeiro ser humano Barra último macaco Do filminho Do Stanley Kubrick Ou hoje aqui Com instrumentos De controle de tempo Na cabeceira de rio Ou no rio poluído Onde quer que haja Ser humano Tende a ver O trabalho Tende a ver A transformação humana Da natureza Para adequar A natureza A necessidades humanas Agora A forma Como esse trabalho Que tem Está presente Em todo lugar Onde haja Ser humano Se dá É outra conversa Se na Grécia Antiguidade clássica O trabalho era escravo Na Idade Média O trabalho era servil Na Modernidade Ele é assalariado E desculpem Mas a pós-modernidade Não existe A não ser como Os psicanalistas vão gostar Disso daí ou não Como mal estar Se o trabalho É de formas distintas Organizado Isso não deriva Do trabalho em si Nem da necessidade humana De trabalhar Isso deriva De organizações Humanas Sociais E históricas Das formas Como a produção E reprodução Da vida se dá Então hoje em dia Fazendo um salto De alguns milênios Alguns milhões de anos Se hoje em dia Nós trabalhamos De modo assalariado Leiam aí Trabalho alienado Isso não decorre Da necessidade De a gente transformar A natureza Para sobreviver Isso decorre De estruturas sociais Aquelas que a gente Vem herdando Algumas gerações Específicas E por ser um processo Histórico Ele é potencialmente Transformável Existe um potencial De transformação Isso não é absoluto Mesmo porque Dos processos Se a gente pegar Esses três momentos Antiguidade, Idade Média E Modernidade A modernidade delas É a menor Tudo bem que é A que unificou o globo Mas é outra conversa Ou unificou não A que dominou o globo Mas foi outra conversa Bom O que acontece então Quando o ser humano É separado Por meio do trabalho alienado Não da natureza Aquela uma natureza Na qual o trabalho Se efetiva E aqui eu vou fazer Uma discussão muito rápida Sobre os quatro momentos Da alienação Que estão presentes Lá nos manuscritos Econômico-filosóficos O que são os quatro momentos Da alienação Os quatro momentos Da alienação São Primeiro O ser humano Que trabalha O homem ou a mulher Que produz Está separado Do produto Do seu trabalho Olhem pra cima Pra baixo Pro lado Pro outro E pra cadeira Onde vocês estão sentados Quem fez essa cadeira Não põe o bumbum aí Nunca Quem construiu Essa sala Esse auditório Não estuda aqui Quem limpou Esse lugar Pra gente sujar Olhem só Não está aqui Seus filhos Não vão estar Seus netos Não vão estar Quem fez essa água Que está matando A minha sede Vai morrer de sede A não ser que tenha dinheiro Pra comprar essa água E essa água Pode servir Pra eu molhar Minha samambaiazinha de metro Se eu quiser Ou pra simplesmente Esperar apodrecer Vencer E jogar fora Porque o que interessa Pra essa água Nessa atual Estrutura social No fim das contas E no começo das contas Não é a sede Que ela mata Mas é o fato De ela ser mercadoria E movimentar O sistema do capital Deu pra entender? Agora Pra além de curiosidade Pseudo filosófica O que que significa Que o produto Do meu trabalho Não me pertence E não estou falando Que essa lapiseira É do Caio Eu comprei a minha Acabou Ninguém tasca Mesmo que eu queira quebrar Eu estou falando De uma noção De pertencimento Muito mais ampla O produto do trabalho Não pertence ao trabalhador Na medida em que Não lhe desrespeito E não soube necessidades suas É um pertencimento amplo O que que significa Dizer que esse produto Do trabalho Não me pertence Significa dizer Que tudo Que é humanamente Produzido Não pertence Ao ser humano Que produziu O mundo Feito humano Não pertence Ao ser humano Deu a pintadeira? Parece pouco Mas não é não Agora Se o produto Do meu trabalho Não me pertence Isso simplesmente Significa Ou resume O fato De que o próprio Processo de trabalho De produzir essas coisas Já não me desrespeito Já não me pertence Pertencimento de novo No sentido amplo Lembram que o trabalho Era o que me humanizava Me fazia cada vez mais humano O processo de trabalho Também não me pertence Logo O ser humano Ao invés de se humanizar No trabalho Se destrói No trabalho Quem viu Tempos modernos Quem teve Professor de geografia Maldito comunista Comedor de criancinha Na escola Que passou Tempos modernos Ou Olhe das flores Para vocês Lembram do Chaplin Apertando porca? Qual é a humanização Qual é a humanidade Qual é a satisfação Se quiserem uma palavra Os psicanalistas vão gostar dessa Mas se eles pensarem em sexo Estão recalcando Qual é o gozo Que advém Desse tipo de trabalho Porque vocês sabem A psicanálise é legal Ah, não concorda comigo Está recalcando Qual é a fruição Para não falar De assuntos sexuais aqui Porque talvez Tenha alguma menor de idade aqui Qual é a fruição Que advém Daquele tipo de trabalho No qual se aperta porcas Por 8, 10, 12, 16 horas por dia E querem uma sacanagenzinha No bom sentido do termo Porque sempre sacanagem é bom Olha só como o Chaplin Era absolutamente genial Duvido que alguém responda Essa pergunta Fora você Que já foi meu aluno Já fez curso comigo O que que se produz Naquela fábrica? O ar-condicionado sabe Tem um motor de fusca lá dentro O que que se produz Naquela fábrica? O Chaplin está apertando porca Para quê? Não aparece Tanto faz Ele aperta Porca Pode ser um T-8 Um Ford T preto Um vibrador Uma garrafa d'água Uma lapiseira Qualquer coisa Veja que tenha porca Ele aperta Porca O moço era bom Além de ser palhaço Que já é uma grande característica O moço era bom Primeiro e segundo momento Alienação ou estranhamento Se quiserem Entfrandom Eu não falo alemão, tá? Eu não sei nem se a pronúncia está certa Entfrandom Primeiro momento Em relação ao objeto Ao produto do trabalho Que é a minha alienação Em relação a todo mundo Feito humano Já acabou meu tempo Puta que pariu Tá, eu vou fazer só a discussão Mas pode ser cinco minutos? Desculpa, viu gente Eu não gosto de passar o tempo Eu acho importante A gente se organizar Para isso Mas eu me empolgo Vamos começar a falar de sacanagem Psicanalítica é mais legal ainda Segundo momento Alienação em relação ao produto do trabalho Agora, estoprando O que significa alienação Em relação ao processo de trabalho? Significa que eu estou separado Daquilo que me faz humano Logo eu sou reduzido à besta À coisa de novo À um animal Lembram do Taylor? Quais são as duas metáforas zoológicas Que o Taylor usa para falar do trabalhador? O gorila e o boi A do boi é ainda mais pesada O trabalhador Porque o gorila amestrada é uma Mas a do boi é ainda mais pesada O trabalhador Não é essa No começo eu não me lembro Mas o trabalhador No seu quadro ideal Deve ser aquele que mais se assemelha Em seu quadro mental A um boi Ele deve ser tão estúpido E fleumático Quanto um boi E para ele A palavra percentagem Não tem o menor sentido Fecha aspas Taylor Deu para entender? O que nos humaniza É aquilo que nos faz boi Ou gorila Segundo momento Terceiro momento Que se desdobra desses dois Eu estou separado Lembram que o trabalho É aquilo que cria a humanidade De cada um e cada uma de nós? Se eu estou separado Do produto Do mundo Do processo Daquilo que me faz humano Eu estou separado Da minha humanidade Ou do meu ser genérico Para quem conhece Uma das traduções Pelo menos Dos manuscritos Da minha genericidade Da minha característica humana Da humanidade De cada um e cada uma De nós Seres humanos Terceiro momento Quarto momento Se eu estou separado Do produto E do mundo Do processo E do trabalho E da minha humanidade Quando eu me defronto Com algo que eu produzi Eu não me defronto Com o Caio Na forma de um objeto Eu me defronto Com uma outra pessoa Que não sou eu Na forma de um objeto E essa outra pessoa Ela é mais poderosa Do que eu Eu produzo Um auditório Do qual eu nunca Vou botar a minha bunda Eu produzo Uma cadeira Que se muito Eu sento Para testar Eu produzo roupas Que eu não vou vestir Eu construo casas Nas quais eu não vou morar Eu planto comida Que eu não vou comer Eu faço remédio Que não vai ser utilizado Para tratar a minha doença Ou a doença Dos meus filhos e filhas Olha o suspense Do motor de fusca Deu para entender? Agora vejam E aí eu vou provocar Mais um pouquinho Essa discussão Sobre os quatro momentos Da alienação Que está desenvolvida Lá nos manuscritos É absoluta E fundamentalmente Subjacente A discussão Por exemplo Do próprio fetichismo Da mercadoria Em que medida? Deixa eu mediar um pouquinho mais Para não ficar só jogada A patada E aí com isso eu vou acabando Quando você tem lá Os manuscritos econômicos Filosóficos Que eu não sei Se vocês já leram Eu sugiro Que tentem Porque eu estou tentando Até hoje É um texto Que o próprio Autosser Em talvez Um dos momentos Seus de lucidez Dos não muitos Que talvez ele tenha tido Disse que eram Enigmaticamente claros Eu acho eles Claramente enigmáticos Aquilo é difícil Para caralho Ou para pênis Me desculpem Os canalistas Vejam Os dois capítulos Que eu considero Mais difíceis Daquele maldito texto São o segundo E o terceiro Ganho do capital E renda da terra Aquilo é um Primeiro que é um conjunto De citações Ele quase não fala nada Ele vai citando um monte de gente Aquilo é uma maldição Mas na hora que você Não sei Posso estar eu Recalcando aqueles capítulos Inventando alguma coisa Em cima deles Mas quando você Pega aqueles capítulos E entende Que é só o ganho Do capital Que movimenta a produção Ou seja O burguês O capitalista O proprietário Dos meios de produção O que vocês querem? A personificação do capital O raio que o par Como vocês quiserem chamar A figura Aquela Só põe em movimento Um trabalho Que vai lhe gerar Na esfera da circulação Retorno ao capital investido Eu não produzo água Porque mata a sede Eu produzo água Porque ela vem Se parar de vender Foda-se a sede De todo mundo Quem aqui tem contato Com a indústria farmacêutica Ou que já trabalhou Ou que tem filho doente Vó doente Papagaia doente E que já viu Que de repente Remédios Que salvam vidas Simplesmente param De ser produzidos Adivinha por quê? Porque salva a vida De criancinha Que tem orelha assim E são poucas Então morre mesmo Esse é um exemplo De dar um trilhão aqui Caralho Já acabou meu tempo de novo Esses quatro motivos Momentos então A ideia de ganho de capital E renda da terra Tal como está desenvolvido Nos manuscritos Ou embrionariamente colocado lá Aparece no fetichismo Da mercadoria Quando Marx vai dizer Olha O produtor Ele está falando do produtor simples Só produz Para a circulação Porque a mercadoria Que não circula Não vale como mercadoria Bom Fechando Voltamos ao debate Na questão educacional Que eu abordaria aqui Fechando Essa relação entre objetividade Ela é absolutamente fundamental Ela é inseparável Um Dois Se o trabalho Possui uma dimensão formativa O trabalho alienado Possui uma dimensão Deformativa Desumanizadora E essa dimensão Desumanizadora Do trabalho alienado Ela precisa ser dominada Teoricamente Se a gente está falando sério Quando fala de emancipação Ou de revolução Porque uma transformação Da realidade objetiva Passa De maneira Vai Muito grande Para ser bem 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 Sutil Pelo domínio Pela compreensão Adequada Apropriada E aprofundada De como A estrutura social Se desenvolve E dos seus Aspectos Formativos Como O cotidiano Reificado Alienante Do capital Atualmente Nos forja Ou nos forma Como homens E como mulheres Como seres humanos E todas as dimensões Da nossa vida Todas Das mais coletivas As mais privadas Das mais abertas As mais íntimas Não são imediatamente Trabalho Mas elas guardam Relação Com a forma Como nós produzimos A nossa existência diária É claro Que nesse processo De transformação Muitos aspectos Poderiam ser levantados Eu vou levantar aqui um Para jogar a discussão Talvez para o debate O processo de transformação Que eu entendo Como processo revolucionário E a ideia de revolução permanente Que é uma categoria Do Marx Está lá na ideologia alemã Eu cito para vocês Se vocês quiserem Essa noção de transformação Como processo revolucionário Ela parte da ideia Da transformação Objetiva e concreta Da realidade objetiva Mas ela parte Do pressuposto Da formação Da consciência revolucionária Que se por sua vez É necessária Para que o processo revolucionário Se inicie O próprio processo revolucionário Garante Ou pode vir a garantir A continuidade Do desenvolvimento Da consciência Logo Objetividade E Transformação material E consciência Objetividade São inelimináveis E imprescindivelmente Importantes No processo de evolução É claro que aqui Para esse processo Muitos espaços Entre aspas São importantes Eu vou citar quatro Com suas diferenças E suas potencialidades Partido Sindicato Movimentos sociais E a escola E com isso Eu me coloco no debate Onde eu estou Tentando me enfiar Atualmente Eu peço perdão Por ter cedido O meu tempo E a morte súbita Que me foi dada Mas vamos Para a conversa Obrigado Caio Pelas palavras Colocar a teoria No solo Prático Da vida E agora Túlio Palavra toda Bom dia Agradecer A todas as pessoas Que fizeram o evento Agradecer ao Caio Pela bela palestra Eu aprendi bastante Muito legal Humor é extremamente importante É interessante Como que o humor Ele vai sendo construído De uma maneira Extremamente pejorativa É interessante Com o aluno Esses dias Chegou e me disse Que estava botando fé em mim Eu dando aula Estou botando fé em você Agora Porque você é muito palhaço Brinca bastante E agora estou botando fé em você Ele falou Que legal Que bom Fico feliz com isso Ou seja Porque quem brinca Quem tem humor Tem uma Não é isso Vamos colocar assim Pejorativo De que não é sério Interessante Mas acho que o humor É extremamente importante O humor também é revolucionário Extremamente revolucionário Então gostei bastante Sua fala Aprendi bastante O que eu vou trazer aqui Você vai ajudando Controlar o tempo também Eu tenho um celularzinho aqui Já tem 20 anos Me pergunto Por que você não troca o celular A função do celular É falar e ouvir Quando tem crédito Ele fuma para essa função Então eu não vou trocar Ele vai bater Mas veja bem Eu vou começar a falar Uma frase muito bonita Acho que vai emocionar A todos vocês Paulo Freire Transformando Analfabetos inocentes Em analfabetos comunistas Desde 1963 Essa frase bonita Vem do site Escola Sem Partido Traga essa discussão Para a gente pensar Em três linhas Três Que aparentemente São inocentes E aparentemente Não nos trazem Qualquer problema Porque parece uma coisa Muito distante Mas não Esse grupo Chamado Escola Sem Partido Ele tem uma força Muito grande É organizado Pela direita do Brasil Organizado E vinculado A uma extrema direita Também Ideias extremamente Reacionárias Conservadoras Preconceituosas Que acusam Todos aqueles Que fazem Uma educação Crítica De serem comunistas E se for comunista Significa que também É satanista E isso parece uma coisa Absurda Não é Porque o site Escola Sem Partido É uma ONG Está vinculado A outro site Que chama Libertatum Que Esse Libertatum É um site Católico Que acusa Marque de satanismo E acusa O Papa Francisco De ser comunista Então O grande objetivo Deles É Derrubarem O Papa Francisco Acho que ele é um Comunista E eu não sabia Olha só É comunista O Papa Francisco E Junto com esses Quem vem também Alimentando Essa discussão É um blog Que é um site Que deve ser do mesmo grupo Também Pelas postagens São muito comuns Que chama Meu professor de história Mentiu pra mim Alguém já ouviu isso? E é muito interessante Só pra dar uma pélula Ele afirma Num dos milhares De artigos Que a pessoa Eu acredito que seja um grupo Mas coloca como estudante de história E só pra ter uma ideia Esse artigo Teve 44 mil Visualizações E mais de 5 mil Curtidas Joinha e curtida Aí fala assim Ele afirma Ele afirma Que o preconceito E a discriminação São naturais Inerentes ao ser humano E que Ser preconceituoso E ser É Discriminatório Discriminar o outro É uma coisa Que nós fazemos Todos os dias E que não é Pela cor da pele Não é pela religião Não é por nada Cada um tem O seu espírito De discriminar O que me assusta É que 5 mil pessoas Curtiram isso O que me assusta Não é o artigo Que você pode escrever Qualquer coisa na internet O que me assusta São os comentários E o que me assustou Foi a quantidade De professores Olha Eu sou professor De história Estou aprendendo muito Com o seu blog Né E isso E isso vai me assustando Né Pra trazer uma discussão Marxista Pra gente pensar o seguinte Olha Por que Marx Assusta tanto Por que Marx Assusta tanto Né Qual o objetivo Que se tem De fazer Com que o marxismo O comunismo O socialismo Seja de tanto terror Eu lembro Na primeira eleição Do Lula Eu era menino E eu lembro O terror Que era Se o Lula ganhasse Né O Lula ganhasse Mas nós éramos Totalmente pobres Miseráveis Né E nós entendíamos Ah que legal Né Então o Lula ganhava Uma casa Né Que é muito grande Vai dividir pra duas famílias Que é ótimo Né Nós vamos ter onde morar Né Por que Se passava a ideia De que o Lula Era comunismo Né O Lula comunista O PT comunista E a palavra comunista É muito interessante Que ela vem É Trazendo Uma série de coisas É Pejorativas E se você Quando se diz Comunista Ou marxista Você está fazendo Alguma coisa muito feia Muito feia Ninguém sabe falar o que é Mas é muito feia É horroroso Então essa Questão Pejorativa De criminalização Do marxismo E do comunismo Né Estou separando as palavras Pra gente entender De que o marxismo É uma categoria muito acima Ainda que as pessoas Não fazem ideia do que seja Né Mas o comunismo As pessoas sabem O que é E é muito ruim Mesmo ela não sabendo Do que se trata Né Eu estava uma vez Numa banca Com um professor De Goiás O Paulo Inácio Ele contou Uma história engraçada Ele falou assim Que a vizinha dele Olha O dentista Isso na década de 60 ou 70 O dentista Da nossa cidade A vizinha falou Com a mãe dele É comunista Como que você sabe Caiu o aparelho dele No chão De dente Eu sei que o aparelho Caiu lá E ele falou assim Desgraça Pronto É comunista Né Pra entender o seguinte Olha Como que Por dedução Ele come crescendo Também Pra entender o seguinte O que que é A desgraça Né Desgraça Não graça Quando eu era moleque Se eu falava desgraça Minha avó muito católica Batia na minha boca Por isso que eu gosto De falar bastante desgraça Hoje Ninguém pode Bateria Acho que o Freud Poderia explicar Como Diz o O cara Na boca Na boca Então A questão É o seguinte Desgraça uma palavra Feia E que minha avó Falou se eu falasse Três vezes E apareceu Uma velha feia Atrás da porta Mas minha avó Era feia Então eu não precisava Não tinha como Depois é feio Ó Pra gente pensar o seguinte Olha Como que vai sendo Construta uma concepção De comunismo E eu deixo de lado A palavra marxismo Pra gente entrar No imaginário popular E como que a memória Ela vai sendo construída E como que esse grupo De extrema direita Vai tendo uma Multidão de adeptos E vão concordando Com a sua visão de mundo Porque não conseguem Fazer uma reflexão Do que seja O comunismo Do que seja O marxismo Ou do que pior ainda Do que seja O capitalismo Pra ter uma ideia O Caio falou aqui Dois filmes Condenados Pelos Coras Sem Partido Que são Ilha das Flores E Tempos Modernos Ilha das Flores É interessante Entra no site Se é Escola Sem Partido Depois Procurar Ilha das Flores Os caras falam Exatamente assim Olha Quem na década de 80 Não teve provação de história Na geografia Que passou esse filme Um filme comunista E pronto Garanto que a maioria Das pessoas Que curtiram Nunca viram o filme Em tempos modernos O Chaplin É acusado De ser comunista Também É interessante Isso O filme também Ele é comunista Ou seja Todo mundo é comunista Vocês estão entendendo? Todo mundo é comunista Todo mundo é comunista Então todo mundo fez Uma coisa muito errada Então esse povo não presta Esse povo não presta A gente precisa nem escutar O que a gente tem pra falar E é interessante Que tem um professor De geografia também Que faz parte desse grupo E é professor Da Federal do Paraná E esse professor Ele escreveu um livro agora Chamado Geografia Crítica Eu não lembro o nome agora Mas conta a geografia crítica Dizendo que a geografia crítica Fez um desserviço E que deveria ser ensinado Eu li um artigo dele Que também consta nesse livro Dizendo que a geografia Deveria ter sua preocupação Vinculada a ensinar conteúdos A escola sem partida Então vem batendo que Função do professor Ensinar conteúdos O tempo todo E as pessoas acham maravilhoso É isso mesmo Tem que ensinar conteúdos O tempo todo assim Bom É a educação que se tem Então pra gente pensar É uma educação Da escola sem partido É uma educação Extremamente importante Pro capitalismo Porque uma educação Da escola sem partido Que tem um nome muito bonito Na escola sem partido Parece que é algo libertário até Mas Traz pra gente Uma educação Pro sujeito ser consumidor É o que nós somos Consumidores Acho que o Caio Apresentou isso De forma brilhante Acho que é isso Fantástico Que nós somos consumidores E quando você trata Do capítulo da mercadoria É exatamente isso O Marcos O Marcos Vem trazer justamente A mercadoria Poderia começar o capital Com qualquer coisa Ele começa com a mercadoria Pra mostrar que nós somos Consumidores Nós somos mercadorias também E que é uma educação Para ser consumidor O que é educação Para ser consumidor Educação para ser consumidor É você achar Além do maravilhoso E como já começou a ser Vinculado Hoje O comercial do PT De que você Não pode mais Olhar pra trás Que as desgraceiras Já foram Que agora é só esperança Que houve uma melhora Significativa Eu me lembro muito bem Desse PT Fazendo uma crítica Ao governo Fernando Henrique Cardoso Que diz que as pessoas Usavam dentadura E comiam mais frango No governo dele Mas o comercial Mostra uma menina Tomando sorvete E outra comendo pastel Quer dizer Além do frango Do Fernando Henrique Cardoso A população Pobre Começou a comer pastel E tomar sorvete também Olha que grande avanço Nós tivemos no Brasil Bom Vai fazendo então Um discurso Vai compactuando Com esse discurso De formação De consumidor Ou seja Nós somos consumidores Gostei muito Da sua brincadeira Mais extremamente séria De que as casas Têm 6 metros quadrados E é interessante isso Por que? O governo federal Enriqueceu as construtoras Grande parte Dessas construtoras Tem trabalho escravo A escola sem partido Também E esse Meu professor de história Me mentiu pra mim Também disse que não tem Trabalho escravo no Brasil É uma grande mentira Tudo é uma grande mentira Desse meu professor de história Mentiu pra mim Ele Tenta desqualificar Qualquer discussão Que se tem Relacionada A opressão No Brasil Não teve opressão E uma das questões Que fala que é A ditadura militar É controversa No meu professor de história Me mentiu pra mim Coloca o seguinte Que os comunistas Provavelmente Podem ter organizado A ditadura militar Pra depois Assumir o poder Com quem? Não compre o livro Com o Lula Mas as pessoas comuns Vão fazendo as ligações Eu digo pessoas comuns As pessoas que não vão tendo A preocupação E aí são uma série de fatores Pra compreenderem Essas ligações E as pessoas educadas Via jornal nacional Eu fui educado Via jornal nacional Nós vamos Em revista veja É classe média Não tinha dinheiro pra revista E eu lembro a professora falando Compra a revista veja Ela é revolucionária Era uma coisa Mas veja bem Pra gente pensar o seguinte Olha Quando se tem Então Essa construção Desse discurso De formação De consumidor Ele deseja Que todo mundo Tenha o que? Tenha capacidade De compra Na casa das barrias Ou comprar uma casa Como você disse Ou seja Comprar uma casa hoje Não significa Você comprar Um hábitos Você comprar Um hábitos Não significa Você comprar o que? Simplesmente Um lugar pra dormir É um dormitório Não deveria ser casa Deveria ser dormitório Aqui ao lado da UF Fizeram um condomínio De prédios E eu cheguei aqui Fui lá pra ver Pra comprar Olha 47 metros quadrados 180 mil Uma bagatella Nossa 180 mil 47 metros quadrados E era muito pequena a cozinha Fui lá A minha máquina de lavar Não cabe Não A vendedora Já falou Não Ninguém lava mais sopa Em casa Você leva Para a vanderia E tal E ainda ali Um povo Eu falei assim Olha Mas Eu tenho Muito livro Não vai caber Aqui Já olhando Conversando com a minha esposa Não olha Mas até a UFA Que perto da biblioteca Olha Ela foi dando Foi dando dicas E o mais assustador Foi o que ela falou Eu falei Mas não tem Cobertura Para o carro Não Todo mundo Fica trabalhando fora O dia inteiro E colocar só a noite Que não tem sol Pronto Ela estava dando resposta Para tudo O que O que me assustou mais Foi o seguinte Ela falou assim Mas se tiver mais de um carro Eu não tenho mais de um carro E não sei dirigir também Esse é o grande Que as pessoas E aí a minha Minha esposa Falou assim Que se tiver mais de um carro Ela falou Ah só tem uma vaga Ela vai falar o seguinte Você pode guardar o carro na UFA Tem até mais Ela falou Tem até mais segurança Que aqui Ou seja É sério Eu falei Então eu vou morar na UFA Eu vou morar na UFA Dorme na cadeira Que é confortável Querendo dizer o seguinte Olha E aí o governo Faz um financiamento Para uma quantidade Enorme de pessoas Que não tem casa Eu sou uma dessas Que não tem casa também Eu moro de aluguel E as pessoas Vão financiando Por quê? Porque tem a construção Do imaginário Da casa própria Só que a casa própria Não é própria dela ainda Ela tem que financiar Por 30 anos Mas as pessoas Ficam felizes Porque é dela a casa Mesmo de forma ilusora Para entender o seguinte Olha O governo então O Estado Não tem a preocupação De construir Um imaginário Também Veiculado ao consumo E não Veiculado a qualquer Perspectiva de mudança Na escola Na educação Não se tem Essa perspectiva Veja bem O governo Ele então O Estado De maneira geral Ele tem a preocupação De fazer dormitórios Para a pessoa Durma E vocês vão reparando Cada vez mais Não vai tendo Espaços Comunitários Os espaços Comunitários Vão sendo apagados Nas próprias escolas Veja esse prédio aqui Tem um grande jardim Aqui Que não tem planta E tem Espaços Vagos Aqui em cima Eu fico imaginando Para guardar algum carro Mas não tem Espaços As pessoas Conversarem Ou seja Os espaços Comunitários De conversa Diálogo Discussões Eles vão sendo Abandonados Pouco a pouco Nos projetos Arquitetônicos Isso mostra Que nós temos Que consumir Um espaço Não fazer Com que Essas relações Espacializadas Sejam feitas De uma maneira Que nós pensamos Nos relacionar Com os outros E fazer uma crítica A nossa própria situação A escola sem partido Então Ela coloca Algumas dicas Muito legais Anota aí São vários tópicos Mas dois que me Chamaram a atenção Um chama Flagrando O doutrinador E outro diz Deveres do professor Flagrando O doutrinador É legal Ela coloca assim Você pode estar Sendo vítima De doutrinação Ideológica Quando o seu professor Dois pontos Se desvia Frequentemente Da matéria Objeto Da disciplina Para assuntos Relacionados A noticiário Político Ou internacional Malditos Todos vocês Seus Marxistinhos Hein? É? Terrível Adota Ou indica Livros Publicações E autores Identificados Com determinada Corrente Ideológica Impõe a leitura De textos Que mostra apenas Um dos lados De questões Controvertidas Aí é o melhor Exibe os alunos Obra de arte De conteúdos Político e ideológico Ridiculariza Gratuitamente Ou desqualifica Crenças religiosas Ou convicções Políticas Eles são Contraditórios Então convicção Política Eles não são Contra política Eles não são A partidário E aqueles Dizem que não pode Qual a convicção Política De ser de direita É isso? Semestre passado Semestre passado Eu tive um aluno Direita O cara assumindo o direito Achei bem legal A postura dele Sou direita Não concordo Com você E vamos para o debate Foi para um debate E é interessante Que tudo Era culpa Tudo Do comunismo Porque é um Comprou comunismo Aí eu falei Para o aluno Olha Não falei na sala de aula Você precisa ler mais Porque tudo É culpa De um sujeito imaginário Da mesma maneira Que tem o diabo Para aqueles que acreditam nele E é culpado de tudo Tem o comunismo Que é culpado de tudo Todo mundo é vermelho O comunismo É culpado de tudo Ou seja Essa construção Do imaginário Que vai sendo Construído Ao longo Principalmente Da ditadura militar E ela continua As pessoas não vão abandonando E aí diz assim Alicia alunos Para participação De manifestações Atos públicos Ou passeatas Aliciamento de aluno Estou pulando algumas coisas Não só esconde Como divulga E faz propaganda De suas preferências E antipatias Políticas e ideológicas Omite ou minimiza Fatos desabonadores A corrente política e ideológica De sua preferência O cara não fala mal Do marxismo Não fala mal Do comunismo Tudo é lindo Maravilhoso Então tem que denunciar Esse cara Não admite A mera possibilidade Que o outro lado Possa ter alguma razão Mas eles também Não admitem isso Nós podemos ter razão É interessante Aquela charge Do Enfio Que tem os militares Bem conhecida Aquela charge Tem os militares E aí chega um militares E chama os outros militares E fala Olha gente Eu descobri o inimigo É quem? Somos nós O Enfio É mais ou menos isso O dia que eles começarem A fazer uma reflexão séria Mas eles não querem Fazer uma reflexão séria Porque isso é luta de classe Que muitas pessoas Dizem que acabou Até eu fui ridicularizado Na conversa com alguns professores Do instituto que eu trabalho Dizendo que ser marxista É uma coisa surreal Por que? Tem luta de classes ainda? O que você responde Uma hora dessa? Não tem o que responder Ignorei no primeiro momento Fui embora Me provocar de novo Aí já xinga a mãe do cara Porque não tem argumento O cara não quer argumento O cara quer te provocar Porque ele não é um argumentado Não é retardado Ele sabe perfeitamente Que ele está apenas Fazendo uma provocação E o que tem muito É provocação E provocação à toa Para você brigar mesmo E é interessante A gente pensar também Nos deveres do professor Na escola sem partido Os deveres do professor O professor não abusará Da inexperiência Olha só Deveres do professor Da escola sem partido O professor não abusará Da experiência Da falta de conhecimento Ou da imaturidade Dos alunos Com o objetivo De cooptá-los Para esta ou aquela corrente Política partidária Nem adotará livros didáticos Que tenham esse objetivo Os livros didáticos Que são muito criticados aqui São livros didáticos Por exemplo De uma história crítica E de uma geografia crítica Dizendo que tem que se fazer Aos fatos Né Interessante que eles fazem Uma série de De críticas Ao Estado Mas se afirmam Constantemente O papel necessário Do Estado Lógico Quem manda no Estado A elite E a elite Então vai organizar A educação Para que se mantenha Essa educação Para a formação De consumidores Quando cada um de nós Morremos Que bom que morreremos Né É Eventualmente Isso é muito chato Né Quando cada um de nós Morremos Vai ter uma lápide Para cada um Escrever assim Um consumidor a menos Mas consumiu até o final Até o final E aliás Depois de morte Você continua consumindo Né Você vai ter que pagar A manutenção do túmulo Não é isso Até o final Se você for cremado Então não tem a lápide Então não faz sentido Isso que eu falei Mas vejam bem Porque nós somos Consumidores E ser consumidor É simplesmente isso Ser consumidor Você não precisa pensar Você se dá um cartãozinho Você vai lá e divide em 12 vezes Né Você faz o financiamento Você vai lá e leva Todos os papéis que você consegue Pagar aquilo aí em 30 anos Pronto Você paga em 30 anos Ser consumidor Então não precisa pensar Então isso aqui que eles colocam Os deveres do professor É realmente Para se construir Uma escola Sem qualquer possibilidade De pensamento Mas o que nos faz humanos É o que Nos torna De fato humanos É o que nós pensamos Nós temos a capacidade de criar Nós temos a capacidade de construir Esse local que nós estamos aqui É o mais conservador possível A universidade A universidade é um local Que foi Nós vamos colocar bem Bastante aspas Por acidente Que o pobre chegou Bastante aspas Para resumir E que é extremamente conservador E conservador por quê? Porque existe toda uma hierarquia Uma estrutura Que você não pode Por exemplo Se posicionar De forma contrária A muitos professores Você não pode Para o debate Em sala de aula Não é isso? E alguns professores Dito marxistas Você não pode Vai debater Tá, mas peraí Você tem o DR na frente? Não tem Então fica aqui Ou seja Vai partir Da mesma lógica Que se tem Essa escola de consumidores Quando na verdade O professor Que se diz Marxista Que tem um VES Comunista Deveria ser O tanto quanto mais Aberto Para a discussão Mesmo já falando A maior besteira do mundo Escuta Não é isso? Você dá a chicotada De forma leve Mas você vai construindo Se ele deixa a chicotada De novo Você defende E assim vai É assim que se constrói O professor Não favorecerá Nem prejudicará Os alunos Em razão de suas Convicções políticas Ideológicas Religiosas Ou da falta delas O que é uma grande Contradição deles Porque eles acusam Todo mundo De ser ateu No site Todo mundo é ateu É ateu É mal Duas coisinhas Muito complicadas O cara que é comunista O cara que é ateu Juntou os dois Ferrou Porque é muito ruim Ser comunista e ateu Por quê? Ninguém sabe Mas é muito ruim É exatamente esse O espírito Que se tem E ser ateu É muito complicado Ser ateu no Brasil É algo extremamente complicado Você não pode dizer Que é ateu Em alguns lugares Você é retirada de festa As pessoas não conversam com você Aquela mesa é para os ateus Mas está no banheiro É mais ou menos isso É complicadíssimo Então assim Você não pode falar E não pode falar por quê? Porque tem toda a concepção Construída nessa educação Para o consumidor De que não se pode ser ateu E não se pode ser ateu por quê? Porque tem que ser Necessariamente religioso Porque se você for ateu Você vai estar indo Contra toda a estrutura Construída Por séculos E isso significa o quê? Significa que você não está Colaborando para a manutenção disso Não estou dizendo Que a religião tenha problemas Tem a teologia da libertação A gente pode discutir isso Tem uma série de pessoas Bem intencionadas Mas estou querendo dizer o seguinte Olha Como que se tem Uma construção então No site E esse grupo De que comunismo Ateu São extremamente ruins E ridiculariza Comunista e ateu Ontem Eu lendo O site Já tinha escrito um artigo Sobre esse site E foi me dando Olho no estômago Porque a gente vai ficando com raiva Porque os caras estão me xingando Só os caras Vou pegar eles no final da escola 4 Ao tratar de questões políticas Só as culturais e econômicas O professor apresentará Os alunos De forma justa Isto é Com a mesma profundidade E seriedade As principais versões Teorias Opiniões E perspectivas Concorrentes a respeito O professor O professor não criará Em sala de aula Uma atmosfera De intimidação Ostensivo Sutil Capaz de desencorajar A manifestação De pontos de vista Escordante dos seus Nem permitirá Que tal atmosfera Seja criada Pela ação de alunos Secretários Ou de outros professores Mas eles Encorajam os alunos Tem uma parte Que é denuncie Seu professor Eles encorajam Os alunos A o que? A fazer justamente isso Intimidar o professor Então veja bem Eles vão colocando Então Um processo De formação No qual O sujeito Vai aprender conteúdos E é o mais grave De tudo Por quê? Porque nos conteúdos Que tem os parâmetros Coquelares nacionais Você tem algumas Coisas muito ruins E tem algumas coisas Muito boas Nos parâmetros Coquelares nacionais Mais ruins Mas As coisas boas É interessante É uma visão mais crítica Eles criticam também Eles falam Olha Isso não é necessário Isso não é importante O importante é só o conteúdo É só o conteúdo Sabe aquela história, né? Ivo viu a Eva Ivo viu a Eva Por que Ivo viu a Eva? Não sei Ele só viu É assim que tem que ser É assim que tem que ser O ensino Ivo viu a uva Por que ele viu a uva? Não sei Ele só viu É isso que é a educação Para o consumidor Lembra muito A da compadrecida Não sei Só sei que foi assim, né? Por quê? Porque se tenta construir Uma ideia De que não é necessário Pensarmos Fazermos reflexões Para além do nosso cotidiano Porque o cotidiano Aí está E o cotidiano É objeto Extremamente importante Do marxismo Marx Ele trabalha com o cotidiano O Marx trabalha com Os seus problemas cotidianos É o cara que Traz uma mensagem Muito legal pra gente Pra pensarmos Nosso cotidiano E pensar no cotidiano Está justamente Pensar O que ensinar Por que ensinar O que é essa liberdade O que ensinar com liberdade É interessante Quando nós pensamos Na formação Na formação De professores Formação de professores O incentivo Que se tem do Estado Agora Pra formação de professores É porque o Estado Ele está Financiando estudantes Que estudam em escolas Privadas Não é isso? É universidades privadas E que vão ser Professores Na rede pública Não é isso? Quem é estudante Em escola privada E me cursa Ele se satura Não precisa pagar O financiamento Ao trabalhar Nas redes públicas É interessante Que o Estado Continua favorecendo As instituições privadas Estão se unindo muito De dinheiro Para instituições privadas E vai fazendo Com que exista Um tipo de professor O que eu estou dizendo? Entendam bem Para não Não me complicar Na minha fala Mas veja bem Quando eu fazia Geografia A gente falava Que era o curso Da Miserê Porque só tinha pobre Só era pobre Cujo A geografia Era só pobre Era o jardineiro Era o pedreiro Era o curso noturno Eu fiz ainda Então assim Era uma galera Pobre Eu lembro que na turma toda Tinha um cara Que tinha um carro Que era um Fusca E ele era o salvador De todo mundo Porque ele levava um Levava outro Buscava Ele socorria Para entender o seguinte Quando se é pobre Necessariamente se pensa Com o pobre E eu pensava com o pobre O que significa Pensar com o pobre? Significa que tem Toda uma construção Estruturada Para se ter Alguns objetivos Na vida E minha avó Me educava assim Olha filho Você reza para Deus Para ter carteira assinada Essa é a educação Que você tem Quando você tiver carteira Você assinou As terceiras Férias Você funde garantia E mantém o nome limpo Era os dois Conselhos que ela me dava Demorou para conseguir os dois Mas tudo bem Mas para pensar o seguinte Olha Como que se dá A construção do imaginário Da população operária E aí de repente A população operária Camponesa operária Vai para a universidade privada Nada contra Professores de universidade privada Eu já trabalhei em universidade privada Mas é um limite muito grande Na universidade privada E é um limite muito grande Limite de algumas universidades Do qual você não pode reprovar aluno Primeiro, segundo e terceiro período Não reprove aluno Porque eles vão embora Se eles forem embora Não pagam seu salário Fala de algum Né Desses diretores por aí Mas veja bem Eles vão desistir Se desistir Cai o rendimento da escola Da universidade Que é o ganha-pão deles Ganha-pão entre elas Então veja bem Aí Quando essa população mais pobre Vai se formar professor Não é isso? Vai ser professor Em cursos De licenciatura Esses cursos de licenciatura Em grande maioria Tem curso de dois anos e meio É que não dá uma formação adequada Para o aluno Isso faz com que Não se contenha O lugar da universidade Que era quase um pensamento crítico Não seja amplamente desenvolvido Não estou dizendo que a população pobre Não tenha capacidade crítica lógica Eu estou dizendo que as condições Para estudar e ser cada vez mais crítico Seria a universidade E vão se retirando isso delas Ao dar um curso de dois anos e meio Numa universidade privada E muitas delas Na formação de professor Se não o cara vai se formar em geografia Tem lá no currículo dele Português no primeiro período Matemática Por que? Porque se entende que Ele não veio com a formação adequada No ensino médio Vai dar complementação Na onde? Na universidade Então muitas universidades Privadas e públicas Também podemos dizer assim Estão formando alunos Que são Um ensino médio melhorado E nós precisamos Fazer uma reflexão Crítica e dura disso Extremamente dura Por que? Como estão formando os alunos? Como estão formando Esses professores? Bom O Escola Sem Partido Nos dá uma dica E diz o seguinte Que todo professor Por ser um grande filósofo Chamado Olavo de Carvalho Que é o grande mentor Da Escola Sem Partido Olavo de Carvalho É um cara Adorado pela direita Não é isso? Adorado pelos latifundiários Adorado pelas grandes empresas Porque ele é um cara Que diz muita coisa Sem dizer nada Ou seja Ele diz muita coisa Inofensiva Para a própria direita Ofensiva Para a esquerda Mas a grande parte Da população Que não consegue distinguir Ver a palavra filósofo A palavra doutor A palavra É algo de muita Eficiência Quando não é Porque ser doutor Não significa absolutamente nada Vocês sabem disso O cara vai se especializar Não é isso? Na unha esquerda Não é isso? Do cara que nasceu Lá No sul do Paraná Sei lá É o especialista Os doutorados de hoje Queria dizer o seguinte Olha O que nós temos que fazer Uma reflexão E pensar É como que se dá O financiamento do Estado Para a formação de professores E o que o Estado Permite que seja formado Porque nós estamos aqui Porque há uma permissão do Estado Para estarmos aqui E por que o Estado Permite que estejamos aqui Talvez não sejamos Tão ofensivos Talvez todos nós Sejamos inofensivos Aí eu coloco Tem um monte de gente Que critica Fala mal do governo Do Estado Todo mundo Vamos pôr eles numa sala só E deixa eles falarem É mais ou menos isso Mas não é Porque nós temos A capacidade de construir Outras relações Via educação Por que o Paulo Freire É tão odiado também Por esse site Paulo Freire Transformando analfabetos Inocentes Em analfabetos Comunistas Desde 1963 É a coisa E aí ele vai descrevendo Como que o Paulo Freire É um grande comunista O problema não é ser analfabeto Não O problema é ser comunista Exatamente isso Gostei Não pode ser analfabeto O cara na roça Fica lá Fica lá Agora Comunista que é o problema Comunista que é o problema E essa escola Para o consumidor Que eles vão sendo construídos Tem No imaginário Social O trabalho Como algo extremamente Significativo E o trabalho alienado O trabalho alienado Ou seja Aquela Minha avó dizia Carteira de trabalho assinada Era algo extremamente Significativo para ela Por que? Porque ela não teve Carteira de trabalho assinada Não é isso? Teve a dificuldade Desgraçada Para aposentar Teve que provar Que trabalhou a vida inteira Como se alguém pudesse Ficar a vida inteira Sem trabalhar Por que? A carteira então Passou a ser objeto De desejo dela E nem cogitava Ser funcionário público Por que? Quem era funcionário público? Né? Na época que ela Era jovem Por exemplo Era quem era o filho Do coronel Não sei o que Aí colocando Se quer trabalhar Ele quer E aqui É só ver como foi O processo de federalização Das universidades públicas Brasileiras Não é isso? Você quer trabalhar aqui Um ligando para o outro Amanhã vai federalizar Ou as paulistas Por exemplo As paulistas Os caras ligavam Você quer dar aula aqui? Como vai chamar Ah vai chamar Unesco A universidade Ah não sei É bom Vai ser estadual Ah então vou Aí Era contratado hoje E amanhã foi o processo De torná-las públicas Ou seja Para a gente pensar Como que é construído Também O imaginário Social Memória que se tem Do que seja O serviço público E de como Quem alcança Serviço público Quem poderá Fazer parte Do serviço público Ou seja Há toda uma construção Uma ideologia Que se tem Do trabalho E uma ideologia Da educação Não é isso? É interessante Eu gosto de ver Aquelas propagandas Fala Olha tudo Pela educação Educação É tudo Mas que educação Estão se falando Minas cada dia Minas cada dia Minas está lindo Na educação Minas está linda Educação É interessante Que ninguém fala Por exemplo Das condições De trabalho Do professor Das condições Salariais Do professor Ninguém fala E não fala Por quê? Porque estão ruins São ruins E permanecerão ruins Porque qual Que é a função Do professor? Função do professor Grande massa De professores Vai ensinar quem? Vai ensinar A população pobre E vai ensinar A população pobre O quê? O que precisa ser ensinado Para ser consumidor? Se vai ensinar pobre Por que se preocupar? Por que se preocupar? Meu amigo começou Da aula agora No concurso público De São Paulo E ele falou Que tinha um rapaz Muito emocionado De ser professor Trabalhando junto com ele E o cara Está feliz pra caramba E o cara Falou pra você Olha Eu vou ganhar 1400 agora O cara está feliz Por quê? Porque ele foi caixa De supermercado A vida inteira Fez um curso De licenciatura A distância Se formou E entrou no concurso E entrou Para ser professor Então olha só A ascensão social Que ele teve Ele era caixa No supermercado Ganhava no máximo 800 reais por mês Ele não é mais caixa Do supermercado Ele é o professor E é 1400 reais por mês Funcionário público A construção Que se tem Desse imaginário É muito bonita Olha Meu filho Era caixa No supermercado E virou professor Pra ganhar Pouco Não é isso? Construção de trabalhos Insalubres Mas o vizinho Vai ter orgulho O vizinho Vai ficar feliz Não é isso? E ele contando isso pra mim Aí ele Questionou ele Ele falou Olha mas O salário é muito bom É 600 reais a mais Que eu ganhava Pronto Acabou Não tem discussão Ou seja A mesma coisa Quando você falou das casas Eu lembrei No estado de São Paulo Agora Fizeram Governador do estado Tá todo feliz Não tem água em São Paulo Mas tem casa E ele tá todo feliz O governador Porque entregou Um monte de casas Pra população Casas Casas De 40 metros quadrados Detalhe 40 metros quadrados Os caras estão Tão sacana Que eles fizeram Os terrenos Em V Os terrenos Um triângulo Pra caber Mais casas Ainda Por que Pra que a pessoa Não possa Ah detalhe Não tem área Na frente Não tem área Na frente Já tem a casa E a calçada No fundo Não tem quintal Se for pra lavar roupa Igual a minha Tudo número 52 As calças Não tem lugar pra pendurar Pendura uma de cada vez É isso? Pendura uma de cada vez Ou pede emprestado Pro vizinho Vara Deixa eu colocar a roupa Porque as casas Minúsculas Minúsculas E as pessoas Estão felizes Daquela casa Por que? Morava com o sogro Lá 13 anos 15 anos Morando com o sogro Sogro enchendo o saco Agora tem a minha casa Vocês estão vendo assim A desgraceira Vai minimizando Mas continua a desgraça E eu vou A desfalar desgraça A avó morreu? Eu não matei Pra gente pensar o seguinte Olha Como que vai ser Estou concluindo Como que nós vamos Construindo o imaginário Como que vai nos construindo De que são Vamos colocar assim Mitiga A mitigação que se tem Dos problemas Não que sejam problemas Resolvidos Mas os problemas são mitigados A educação é a mesma coisa Então o Estado Vale a flora Vou aumentar o vale A refeição do professor Não é isso? Constrói uma quadra Constrói Uma Uma Constrói uma casa Uma quadra bonita Na escola E todo mundo fica feliz Ou seja É uma educação Para o consumidor E a universidade Reproduz isso A universidade também Faz uma educação Para o consumidor Por que? Porque a universidade é um lugar Que não se pode criticar Na sala de aula Não pode criticar Eu lembro Eu sempre fui autodidata Eu nunca tive um projeto De entrar na universidade Mas tem por acaso Eu tenho por acaso Tudo foi por acaso Mas foi realmente por acaso Não tinha um projeto Eu sempre gostei de ler muito Literatura E aí como eu tinha um volume De leitura muito grande Desde pequeno Eu acho que Como nunca eu acreditei em Deus Eu acho que eu sempre me apoiei Na literatura Eu acho que a literatura Passou a ser minha Minha divindade E aí eu entrei na faculdade Todo empolgado E o professor falando Eu levantei a mão E discuti O professor falou Olha professor Eu penso assim 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 O professor Simplesmente me ignorou Ele me ignorou Ele fez Aham Tá bom Sabe o Aham Cláudio Lá da Xuxa Senta aí Cláudio Mais ou menos isso Aí eu falei Ué E aí Não Aí eu descobri Que eu não poderia falar Não era o lugar Do debate Era o lugar dele Para ele se impor Ou por palavras Vamos colocar Mais psicológicas Aí Seguindo a tradução do Caio Por vaidade Não é isso? Por vaidade Então veja bem Quando então Eu comecei a ler Os textos Marxistas Interessante que Da minha Antes de entrar na universidade Eu entrei na universidade Com 20 anos Eu entrei na universidade Eu lia muito Espinosa O Espinosa Eu falo que salvou Minha vida Porque eu conseguia pensar Uma série de reflexões Sobre o Espinosa E tem até um professor Afamado Não vou falar o nome dele Para não dar mais fome A ele Não é isso? E eu Consegui identificar O Espinosa No Marx Olha Espinosa No Marx Estava lá E ele acabou Comigo Me estrangulou Em sala de aula Me destruiu E todos os alunos Lógico Aluno Vamos colocar assim Vai macaqueando Sempre o professor Aqueles alunos Que são puxar saco Todo mundo tem Aluno puxar saco Aluno puxar saco É a maior desgraça Que existe Aluno puxar saco Ruim Então é pior Meu Deus Para me abandonar Você não põe Eu não põe Eu não põe Eu não põe Eu não põe Ah é Viu Já não tem jeito Deus castiga Eu falei para ele Os alunos deram risada Os alunos nem sabiam Que era Espinosa Mas deram risada E aí saiu um livro Eu tinha conhecimento De que tinha um artigo Publicado em francês Da X70 Mas não tinha internet Ela tinha internet Mas não tinha acesso E aí eu descobri Que tinha esse artigo Falei com ele Ele também me ignorou E há um tempo atrás Agora 2010 No México Se lança A coletânea De escritos Do Marx Sobre Espinosa E o Marx Extremamente Contente Por ler Espinosa Feliz No seu celato E muito do Espinosa Influencia o Marx Eu peguei esse livro Não é isso? Peguei esse livro E mandei para o e-mail Desse professor Eu coloquei assim Aí sabe tudo Você disse O Marx estava errado Então Provoquei ele Ele não respondeu Por quê? Porque ele Esse professor Realmente sabia tudo Não podia ser contestado De maneira alguma Até eu contei Para o Caio Antes de entrar De uma brincadeira Que um aluno fez com ele Como ele sabia tudo O aluno pegou O nome de um jogador De futebol De São Paulo Atlético Clube Que era um nome alemão São Paulo Atlético Clube Acho que é time Da década de 20 Foi extinto E aí pegou E falou para ele Que olha professor Eu estou lendo um livro Tal Sei lá o nome Do cara E ele falou Esse livro É excelente Aí o Caio Brincou ainda É tão bom Que ele lê livro Que nem foi lançado ainda Bom Clarividência Clarividência Por quê gente? Porque essa questão O sistema universitário A universitário é lugar De sermos conservadores Praticarmos o conservadorismo Não é isso? E não pensávamos Nenhuma maneira Que é possível Entrarmos numa discussão Não é isso? Eu tive esse aluno De direita Que foi o segundo aluno Só que a gente ficou de direita A direita tem vergonha De falar que é direita Não é isso? Interessante isso? E tem tanta vergonha De falar que é direita Que na Espanha Por exemplo Com a crise toda Com a desgraça toda lá Os espanhóis 36% deles Se dizem do centro Os espanhóis E 19% de direita 35% de De esquerda Mas uma esquerda Moderada E só 3% Extrema esquerda E quem se diz Extrema direita Por exemplo É 1% só Dos espanhóis 10% Não souberam Responder a essa pesquisa Mas é interessante A gente pensar o seguinte Olha Como que se tem O posicionamento Político Estou concluindo O posicionamento político E como ele é construído No cotidiano escolar Se perguntar Para as pessoas Que é direita e esquerda Elas vão ter dificuldade De saber o que é direita e esquerda Mas elas tem certeza Do que não são comunistas Isso elas tem certeza Porque isso é uma construção Você quer acabar com a tua vida Você vai arrumar emprego Numa escola particular Numa faculdade Você quer acabar com a tua vida Você fala Olha eu sou Marxista e comunista E ateu Vixe ferrou É interessante que várias escolas Que eu fui procurar emprego Tinha um campo lá Para preencher Religião Eu posso escolher qualquer uma Azorastrismo Qualquer uma Eu sempre colocava católica Era para evitar Precisava de emprego Por que? É interessante isso Porque você Você tem que ser hipócrita Porque o capitalismo Está meio hipócrita com você Não é isso? E aí você vem e mora Ah, mas você mentiu Mentir E daí? Estão entendendo? Ou seja, mas por que? Vai ser construído Essa educação Para o consumidor Você tem que ser Extremamente moralista Não é isso? E ser capaz De pagar O seu financiamento Gente, obrigado Bom, obrigado Túlio Boa análise aí Conjuntural Política aí Da situação Fazer um Bom casamento De falas aqui Um stand-up também E pessoal Antes de abrir Para o debate Eu só queria Falar um pouco A respeito de ontem Das primeiras sessões De trabalho Que a gente teve Um pouco de problemas Para organizar as salas E no calor De organização Não sei se deu Para perceber O grupo de organização Quem organizou O encontro aqui É um grupo pequeno De estudantes De militantes De professor Da rede pública Tudo comunista E enfim A gente teve Uma série de problemas Para organizar o evento Foi um evento A baixo custo Que dificilmente A gente encontra 20, 30 reais Com estrutura legal E para complicar Um pouco mais ainda A gente está com Greve dos servidores E isso De certa forma Acabou que Não deu para a gente Organizar todas as salas Ontem E aí A gente acabou falando Que a falha Das salas de aula Para reservar Para apresentação De trabalhos Foi culpa dele Enfim O trâmite burocrático Da universidade Impediu Que as salas Fossem reservadas Anteriormente Só dando Para A sala Só foram reservadas Ontem pela manhã E Queria ressalvar Aqui Que o evento Ele apoia Integralmente A greve Dos servidores Públicos E que Inclusive Membros Da comissão Organizadora Está fazendo greve Do comitê Da universidade Da greve Está no comitê Nacional Fazendo enfrentamento Na universidade E que De forma alguma A gente Trabalha Contra eles Então Se ficou Alguma Mensagem No ar De descontentamento A gente Reitera O nosso apoio Incondicional Aos grevistas Que é uma condição Essencial De se fazer luta E se Não tiver Efeito material Na nossa vida A greve Não serve de nada Então Que eles consigam Em frente na greve Que causam Estorvos Gigantescos Então Vamos abrir Para o debate Para as questões Pensar em organizar Por blocos De três Pode ser Pode ser até mais Então Você pode Chegar até aqui Na frente O pessoal Que for fazer Perguntas Eu peço Por favor Se apresenta É isso Peço a gentileza De que digam Um nome Por favor Se apresentar Diz o nome De onde vem Bom dia Meu nome é Antônio Antônio Júlio Eu sou professor Da faculdade de educação Da UFMG Eu queria levantar Eu queria levantar Algumas questões Primeiramente Para o Caio Trazendo Um autor aqui Que Foi alvo Inclusive de brincadeiras De sua parte Para a desgraça Para a desgraça Da vida pessoal Além de ter Uma desgraça Da vida pessoal Ele escreveu Um livro Chamado Marx Freud Lacan Quer dizer Além de marxista Ele estudava Psicanálise E também Que é o Althusser O Althusser Ele Em 1970 Ele escreveu Um livro Chamado A Paredes Ideológicas Do Estado Muito Importante Para a educação Crítica No qual Ele diz Que a igreja Como O poder dominante Na idade média Também tinha A hegemonia Do conhecimento A modernidade Afasta A igreja Joga ela Para o foro íntimo E coloca A ciência Como Um novo Status Social E Quem melhor Representa A ciência A escola E ele vai dizer Que A escola Torna-se A nova Hegemonia Para as classes Dominantes As classes Burguesas Reproduzirem O seu conhecimento Ela vai substituir A igreja Porque ela é A nova classe Dominante Nesse sentido Dela a nova classe Também que vai deter O poder Do conhecimento Apesar de muitos problemas Que a gente conhece No alto século Quase todos os autores Esse livro Vai ter uma repercussão Muito grande No sentido De desconstruir Apesar de uma certa radicalidade Como Paulo Freire falava Que essa teoria dele Tinha uma radicalidade Muito grande Mas vai ter uma importância De desconstruir A escola Com o tempo Do saber De qualquer forma Então eu queria saber A sua opinião Sobre a teoria Do alto sé Da escola Como aparelho Ideológico Do Estado E para o Túlio Eu Pergunta sobre minha avó Hã? Pergunta sobre minha avó É muito difícil As perguntas Na pedação De sua avó A questão seria Sobre a universidade Eu tenho uma discordância Quando você diz Por exemplo Que o Estado Está deixando a gente Fazer esse evento Quando você diz Que a gente não pode criticar A gente fala Como você diz Que aqui é um local Conservador Conservador é Todas as instituições Qual instituição Não é conservadora Se nós já tivéssemos A maioria Na maioria das instituições Nós já tínhamos dado O país Mas eu acredito Que nós temos O espaço da resistência Estamos construindo Inclusive nesse evento Aqui Não foi dado Pelo Estado Não O pessoal construiu Esse evento Lá na minha faculdade Nós estamos construindo Os espaços também De discussão Do marxismo Do socialismo Ninguém dá isso Para a gente Não Nós estamos cavando Construindo A outra hegemonia Para usar As palavras Do grant Logicamente Em minoria Logicamente A instituição A universidade Como todas as instituições Do capital São conservadoras Hegemonicamente Como você diz A igreja Para qualquer igreja Hegemonicamente É conservadora Mas todas elas Carregam ali Uma teologia Da libertação Alguma coisa crítica Então nós também Eu acredito Que nós temos Estamos construindo Essa Disputando Esse espaço aqui Minoritariamente Mas estamos Então eu acho Que a universidade Não pode ser colocada Assim Como Onde que a gente Não tem Espaço para crítica Quando fazemos Um evento Esse evento é dado Permissão Um pedestal Não Nós estamos aqui Na luta Pessoal Por favor Vamos Pode chegar Mas é Tentar um pouco Nas perguntas Uns três minutos Para a gente Favorecer o debate Bom dia a todos e todas Olá Túlio Olá Caio Eu também sou da educação física Me sinto muito parecido Com o que tu fala Eu sou o Vinícius Sou professor da rede municipal De educação de Palmas E sou do sindicato De trabalhadores em educação Do Tocantins E queria me ater Em dois pontos Entendendo que o processo De educação Dos seres humanos Não se dá Propriamente Único e exclusivamente Na escola Mas temos Na sociedade de classes Principalmente Depois da revolução industrial Uma centralidade No processo educacional E aí temos vivido No chão da escola Um enfrentamento muito grande Com uma ofensiva De capital Em diversos formatos Ou no que O Newton vai chamar De pedagogia De aprender Ou que eu costumo chamar De caricaturas pedagógicas Do capital Com pós-modernismo Multiculturalismo Construtivismo Educação física E suas abordagens Metodológicas E aí a gente tem Então neste palco Não como palco central Da luta de classes Mas como uma das trincheiras Como a gente fazer Esse enfrentamento Principalmente aí Soltando para o Túlio Quando tu fala Da escola sem partido Mas aí a gente vê Também as caricaturas De capital Não teoricamente produzidas Não teoricamente produzidas Mas no nihilismo Nessa pseudo-neutralidade Que não tem nada de neutro É tipo Vou ficar em cima do muro Como se o muro Não tivesse dono E o muro tem dono Então a gente precisa Deixar isso claro Então como a gente se comportar Porque e ao mesmo tempo O que o Túlio está falando Que normalmente Me preocupa muito Quando dizemos E fazemos uma crítica Infundada ao conteúdo Assim Uma crítica vazia Como se o conteúdo Não fosse importante O conteúdo conservador Não é importante Mas o conteúdo Enquanto conceito científico É necessário Para que a gente se aproxime Das funções físicas superiores Que é o que o Vigó Que vai tratar E que a gente tem a oportunidade De avançar nesse contexto Porque aí se afastra Se afasta do escolar novismo Se afasta do construtivismo Mas ao mesmo tempo É um conteúdo conservador Que ele está dizendo Então os cuidados Que a gente deve tomar Para com isso Valeu Bom dia Meu nome é Elton Eu faço revista social Na UFRJ E Bom O Caio construiu Muito bem Como que se desenvolve No plano das relações Materiais de produção Essa é a ideologia Dessa questão da ideologia E isso é fundamental No debate da educação Como que essa ideologia No sentido marxiano Marxianamente falando Como que isso se desenvolve Nesse plano A partir de um plano material De uma base material E se expressa Na educação E a gente Hoje em dia Nesses últimos tempos A gente tem visto Como cresce Ou pelo menos Como tem saído Do armário Esses movimentos De extrema direita De fascistas Enfim Esses movimentos bizarros Que se expressam Nesses sites E como também A vaga pós-moderna Ela se coloca Cada vez mais Dentro das próprias Das universidades Dos movimentos sociais O debate que se faz A própria luta Dos movimentos sociais Como ela está fragmentada E aí É um dado Que Para mim É Consequência Desse pensamento Pós-moderno Enfim E mais A questão Quero trazer Quais as possibilidades Que nós temos Pensando na educação Como foi Bastante colocado Como algo mais geral Educação Que está Para além Da universidade Ou das escolas Como pensar E aí Eu lembro um pouco Também De mesários Quando a educação Para além do capital Como a gente pensar Essa educação Para além do capital Com as As possibilidades Que nós temos Hoje em dia Com essas Estruturas Que estão aí De instituições E fora dessas instituições Com os partidos Sindicatos Escolas Esses instrumentos Históricos De luta Da classe Trabalhadora De construção De uma Da busca De construção De uma hegemonia Ou uma contra-hegemonia A A Ideologia Burguesa Enfim Como a gente Busca isso Eu sei que é Uma questão Muito complexa Muito aberta Mas Pelo menos Colocar algumas Indicações Que vocês entendem Nesse sentido Para lutar E avançar A luta Da classe Trabalhadora Tem mais alguma pergunta Para a gente fazer Um grupo De perguntas Maiores Então Obrigado Olha São Muito obrigado Pelas Três intervenções Do Antônio Do Vinícius E do Elton Todas elas Dariam Oportunidade De a gente Fazer Um seminário Eu Por conta Do avançar Da hora Da fome Blá 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 Eu peço desculpas Por ter que ser bem sucinto Nas três respostas A pergunta do Antônio É uma pergunta Mais Mais específica Sobre o debate Colocado Em torno Da noção De aparelhos ideológicos Do Estado Mas essa pergunta Já abre Em sejo Para entrar Na fala Do Vinícius Sobretudo Porque o Vinícius Tem uma aproximação Muito grande Com a vertente Da pedagogia histórico-crítica Não precisava nem Dizer isso Mas é importante dizer Com a qual Eu fecho Isso é muito importante De ser dito E em torno Da qual Existe um debate Muito mal colocado Tanto do ponto de vista Dos seus defensores Quanto dos seus críticos Eu já entrei nisso Na fala Eu vou entrar de novo E a fala Do Vinícius Já joga Em alguma medida Para uma parte Da fala Do Elton Sobre as possibilidades Dos espaços Todos Sindicatos Partidos Movimentos sociais Dentro deles A escola Então eu vou tentar Fazer uma Uma resposta Mais articulada Começando Pelo Antônio Antônio Bom Certamente você tem Muito mais familiaridade Com isso do que eu Mas há Na discussão Sobre educação De caráter marxista Um debate Colocado Em torno Da contribuição Do Althusser A partir De uma formulação Que o Dermeval Saviani fez Colocando o Althusser Como se fosse Um autor Numa categoria Chamada Dos críticos Reprodutivistas Eu conheço O Saviani Eu estudo A obra do Saviani Em algum tempo Eu o conheço Pessoalmente Embora isso não Interfira em nada Na minha resposta O Saviani Tem ali Algo Que acabou Virando Uma etiquetação Pseudo-teórica O Saviani Não faz Não tem Esse descuidado Com o Althusser Mas A discussão De que o Althusser É crítico-reprodutivista Virou Nos Savianistas Em boa parte Deles Uma pecha Mais ou menos Como as que O Túlio Colocou Então você É crítico-reprodutivista Deus que me perdoe Não vou te ler Então o Althusser Foi trancado Na gavetinha Do índex Librorum Proibitorum O que é um problema Inclusive porque A crítica do Althusser Um autor Com a estatura dele Merece uma crítica Bem feita E ela não tem sido feita O Saviani Leu Eu arrisco dizer Que se meio por cento Dos servianistas Leram é muito Arrisco dizer E eu sou topetudo Embora seja pequeno Talvez até por causa disso Eu entro nesse debate Com essa sustância Eu acho que o Althusser Merece A crítica A altura Da obra dele Mas essa crítica Ainda não foi feita Qual eu acho Que é Eu não estudei o Althusser Eu tenho leituras Muito parcas dele Então eu vou me restringir O direito de fazer Um comentário parco Obviamente é um autor Que você conhece Com muito mais profundidade Que eu Qual eu acho Que é um problema Da noção de aparelho ideológico Do Estado Na leitura Ele indica pontos Muito interessantes A escola Pública A escola que o Vinícius Chama atenção Essa escola Que ocupa um lugar Muito importante Depois da revolução industrial Ou seja Na modernidade burguesa Ela tem Um objetivo Enquanto tendência Muito claro Agora Quando você traz Essa noção histórica Para o plano da estrutura Lembra quando eu falei Da categoria trabalho Dos planos Horizontal e vertical Se vocês quiserem Que eu fale difícil Eu falo Planos diacrônico E sincrônico No método marxiano E quando eu falo Marxiano Eu estou querendo dizer Do Marx Marxista É a corrente do pensamento Que ele inaugura Eu sou marxista Túlio é marxista Uma boa parte de vocês Se não todos ou todas São marxistas Mas só o Marx Era marxiano Deu para entender? No método marxiano Existe assim Essa relação Essa articulação Entre o que é horizontal E o que é vertical O que é estrutural E o que é histórico Agora aquilo que é estrutural Não é absoluto O Mesaros tem uma terminologia Muito interessante Ele chama as coisas De transhistóricas Aquilo que é transhistórico Não é supra-histórico Ele é transhistórico Ele acompanha a humanidade Em vários momentos históricos Mas ao ser transhistórico Ele é histórico em si Quando eu considero Eu considero que o Autocera Ao discutir essa questão Dos aparelhos ideológicos Transpõe isso Para o plano da estrutura Fica delicado Você entrar No enfrentamento histórico E aí Quando você No fim da sua fala Coloca para o Túlio As questões com a universidade Com o espaço de confronto Se eu fizesse Uma leitura estruturalista Do que ele falou Ou se eu fizer Uma leitura estruturalista Da universidade Não tem diálogo Não tem disputa Embora eu ache Que quando o Túlio fala Que nós aqui fazemos pouco barulho Eu acho que tem Uma dimensão de razão Porque quem faz barulho Normalmente é assassinado Eu não tenho dúvida Que o que nós fazemos É fundamentalmente importante Um blogzinho desse É um indicativo Que nós estamos fazendo barulho Poderíamos fazer mais? Obviamente sempre Temos formas de fazer mais? Obviamente sempre Isso entra Quando eu vou discutir A questão do sindicato Tá, 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 tá Agora eu acho Que o Autocera merece Algum cuidado Embora as anedotas Da vida pessoal Ou as tragédias As anedotas E a tragédia Da vida pessoal dele Não interfira No seu sistema Em alguma medida Embora você tenha Segundo o que eu li Sobre estudiosos Do Autocera Você veja oscilações Na teoria dele Nos estritos dele Se a gente for parte Desse pressuposto O Marx teve um filho Fora do casamento Logo o marxismo não presta O Rousseau Abandonou seus filhos Aos orfanatos E rodas da fortuna Logo o Emílio Não serve Desse ponto de vista As relações Da vida pessoal Do Autocera Se interferem Muito pouco No sistema Agora Do ponto de vista Das disputas internas Ao marxismo Eu considero Que a vertente Do qual Autocera É um expoente É muito complicada A separação Entre velho Marx E jovem Marx É muito complicada Para dizer pouco A relação com A questão do indivíduo A questão da subjetividade Eu acho muito complicada Para dizer pouco Na medida em que Estamos aqui indivíduos Estamos aqui homens e mulheres Que tiveram em algum momento Da sua história A sua subjetividade A sua interioridade influenciada E se ombrearam Intencionalmente Com consciência Ainda que com níveis variados Com uma causa A causa da classe trabalhadora Do qual não necessariamente Todos nós fizemos parte Desde sempre Todos nós aqui Ou quase todos nós aqui Somos trabalhadores Embora o professor universitário Não se veja como trabalhador Na maioria dos casos Não sei se vocês já perceberam isso O professor universitário É intelectual Não é para o trabalhador Eu acho isso uma peixa Eu gosto quando o Chico Buarque Fala Não, me ofende Me chamando intelectual Mas Nós Nos ombriamos Como uma causa E isso é um movimento Interno Subjetivo Importante A desconsideração Disso Joga a obra Da revolução Para uma classe Que Deus sabe Se é que ele sabe Qual seja Do que se compõe E como se movimenta Tudo bem? Muito rapidamente Já jogando Para a discussão Sobre a ideia Dos conteúdos Eu concordo Eu concordo contigo Vinícius O Dermeval Saviani Tem um texto Muito bonito Num livrinho Pequeno Que já tem Mais de meio milhão De cópias vendidas E a Capes No seu produtivismo Cretino Não considera isso Impactação O Dermeval Saviani Não tem impacto Nenhum Com meio milhão De cópias vendidas De um livro Mas um artigo Que um idiota Publicou Numa revista Que ninguém nunca vai ler Tem um impacto Monstruoso Só porque 3, 4 colegas De departamento dele Ou de grupo de pesquisa Ficaram citando E excitando ele Aleatoriamente Para que os É o famoso Troca-troca De uma geração anterior A minha Eu chupo o seu Eu chupo o meu E nós dois subimos Na Capes Depois vocês cortam Essa porra Não tem jeito Mais claro de falar O Veríssimo tinha razão Palavrão é expressa Como quase nada Aquilo que a gente quer dizer Vocês entenderam Perfeitamente a Capes Agora Viu só Tipo Pra caralho Tende ao infinito Expressando grandeza É mais ou menos assim Ótimo Bom Vinícius A ideia das ofensivas neoliberais Olha só Eu Não acredito De maneira nenhuma Que a escola Pública Esteja abandonada A escola pública Não está De maneira nenhuma Sob nenhum aspecto Abandonada A escola pública Está muitíssimo Bem Protegida E salvaguardada Na sua situação De abandono E destroçamento Isso é sinal Se não de um trilhão De outras coisas Apenas disso A escola é um espaço Muito importante De luta Não é à toa Que ele está sendo ocupado Pela devastação Pelas mais variadas Frentes Do ponto de vista Do ponto de vista Das formulações pedagógicas É uma delas Muitas outras Acontecem Destruição das condições De trabalho Precarização das relações De trabalho Blá 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 Tudo isso que vocês Estudam Não conhecem E ou vivem no coro Na alma No sentido de novo Materialista e marxista Do termo As críticas internas A essas pedagogias Já tem muita gente fazendo Não vai dar tempo De fazer aqui Agora Se nós pegamos A partir do aporte Da pós-modernidade É muito interessante Pensar nisso A pós-modernidade É um movimento Político Muito significativo Se vocês não leram ainda Eu sugiro que deem uma olhada Num livro chamado Condição Pós-Moderna Não é o livro do Lyotard Embora se vocês tiverem estômago E intestino E paciência Vale a pena dar uma lida Porque é um exercício retórico Medíocremente criativo Mas o livro do Lyotard Esse marco inaugural Filosófico Da pós-modernidade É de 79 Só que tem um outro livro Chamado Condição Pós-Moderna Mal traduzido Aliás Que é do David Harvey Que vai dizer Que esse movimento Esse mal estar Pós-modernidade Surge a partir Da restituição produtiva Restituição produtiva Não sei se vocês lembram É um movimento De reorganização Na esfera do trabalho Que nasce Em muitos lugares do mundo Mas logra êxito Uma tentativa E uma alternativa japonesa A partir da crise Do modelo de acumulação Taylorista Fordista De 68 73 E o que diz a pós-modernidade Enquanto sistema teórico Acabaram as narrativas Quais? A do socialismo As outras Não sei É o giro linguístico Eu quando penso em giro linguístico Eu penso em outras coisas Mas eu sou um sacana Qual a ideia De que as palavras Não expressam mais A verdade das coisas Mas por que você usa palavras Para escrever um livro disso? Me explica Acabaram as metanarrativas Você está fazendo uma Como é que acabaram? Na minha Na minha voz diria Isso é foda de vergonha na cara Diga Como é que é? Faça o que digo Não faça o que faço Então Pera lá Agora o impacto disso É monstruoso Basta a gente pegar Dois indicativos O percentual dos pós-modernos Dos departamentos E a fatia gorda De recursos Que eles ocupam Para não dizer Atualmente Na produção acadêmica E o que é mais legal É que tem pós-modernos De esquerda Tem Isso é uma contradição Em termos Mas tem Tem E tem gente Verdadeiramente Crítica Que faz a crítica No plano do discurso E ponto Porque não há outro É uma contradição Em termos Se a gente for analisar A pós-modernidade Na qual a crítica Abstrai Negligencia Nega E abandona Qualquer possibilidade De efetivamente Andar com esse discurso Agora Quando você diz Que não existe mais política Não existe mais ideologia Não existe mais história Não existe mais geografia Que tem né Mataram a geografia Mataram a ideologia Mataram a história Não mataram eu ainda Porque não sei né Daqui a pouco matam Mas não existe mais Nenhuma esfera coletiva É claro que não E isso tem influência Nos movimentos sociais E a influência É devastadora É impossível Pensar na condição Do negro Sem pensar No passado escravocrata Desse país É impossível Pensar na condição Das mulheres Sem pensar Nas relações de classe Que fazem com que Uma mulher Trabalhe por três caras E receba três vezes menos Ela vale nove vezes mais Para o capital Isso porque ela ainda Volta para casa Vai lavar louça Fazer cozinha E levar cerveja Para o barrigudo Porque ele está cansado Ele está trabalhado o dia inteiro Vendo futebol na televisão É óbvio que as relações De trabalho Não explicam o machismo De maneira mecânica Não explicam as relações Raciais Ou preconceito racial De modo mecânico Não explicam as relações Sexistas Agora Sem uma relação Com elas Fica muito difícil Você identificar As causas históricas Disso Os desdobramentos Históricos disso Não adianta eu ser Antimachista E eu me considero Um homem feminista Não adianta você Ser antimachismo E viver num mundo Onde o machismo estoura E não estou falando Da televisão Estou falando Das relações de trabalho Estou falando De tudo É claro que o fato De que eu tento Levar a cabo Na minha vida Relações não permeadas De machismo É um exercício importante Eu não tenho dúvida disso E assim eu crio As minhas duas filhas Agora A objetividade Machista e patriarcal Da estrutura social Impõe A uma formação Desse imaginário Para usar as palavras Do Túlio Mas a uma Internalização De um modus operandi De um modus vivente Que parte Do machismo Eu posso fazer a crítica Interna Escrutínio interno Disso Agora a objetividade Guarda isso E transmite isso Para todos e todas A todos os momentos O meu exercício De consciência Isso é importante Mas só isso Não é suficiente E aí as minorias Dos movimentos sociais A fragmentação Dos movimentos sociais Cumprem um serviço Muito importante Para a lógica Do capital O que que acontece Com uma negra Que por sua vez Por dedução lógica É negra Mulher E é por exemplo Sei lá qual é a sigla da vez Mas homoafetiva Não sei É ignorância da minha parte O que acontece com essa mulher? Qual carteirinha de movimento social Ela compra? Ela é do movimento negro? Ela é do movimento feminista? Ou ela é do movimento GL? É isso LGBT É Essa aí Qual carteirinha ela compra? Em qual manifestação ela vai? E a condição dela De negra E de mulher E de Isso LGBT É isso Desculpa É ignorância minha mesmo Não tem como ser explicada Em nenhuma dessas três condições Sem alguma menção Em alguns momentos Muito mediada Com o mundo Alienado Baseado Na exploração Do ser humano Pelo ser humano Que ela vive Porque ela sofre por ser negra Ela sofre duas vezes por ser mulher Três vezes por ser LGBT Agora como é que você explica Se as lutas estão fragmentadas E ela tem que escolher uma bandeira de luta Naquele momento Eu estou levando para o limite da caricatura Mas não é tanto assim Bom Eu estava falando do Doutor Saviani Já entrei em outra questão O Saviani tem um artigo Onde ele vai falar Da relação da escola nova Que se propõe democrática Eliminando o caráter autoritário Daquela pedagogia tradicional Que obrigava todo mundo a estudar Ponto final E o Saviani vai dizer o seguinte Quando a escola nova foi mais democrática Ela foi mais autoritária Olha que legal Querem entender o que é dialética? Não é tese, antítese e síntese Isso aí não explica dialética Isso é pouco para explicar dialética Dialética é movimento Tá? Então a escola nova Quando foi mais democrática Ela foi mais autoritária E a escola tradicional Quando foi mais autoritária Foi mais democrática O que quer dizer o Demerval com isso? Que quando a escola nova Centrou Saiu dos conteúdos E foi para a relação com os alunos Gente Vamos todo mundo sentar E vamos fazer o que a gente está afim Eu estou levando a escola nova para caricatura O Paulo Freire nunca fez isso Tá? E o Paulo Freire está sendo bem mal lido também Sobretudo pelos freirizinhas Pelas freirinhas E aí é um trocadalho da minha parte Pelas freirinhas seguidoras dele E dentre elas Estão o pessoal De um dos institutos Paulo Freire Não do centro Paulo Freire Lá de Recife Tá? Vai mais uma lambada Para quem gosta Quando o Saviani diz o seguinte Quando a escola nova Retira os conteúdos E traz a relação Ela foi autoritária Porque ela impediu Que os alunos e alunas Tivessem acesso ao conteúdo E ao conhecimento E a escola tradicional Quando foi autoritária E obrigou todo mundo A aprender Ela foi democrática Ao socializar O conteúdo E o conhecimento E aí Quando a gente faz a crítica Do conteúdo E esses caras Não estão fazendo crítica Do conteúdo Eles estão fazendo crítica Ideológica Crítica política Ideologia no melhor sentido Do termo Parênteses Ideologia não é sinônimo De falsa consciência Ponto final Ideologia é muito mais que isso Ela é falsa consciência também Tá? Já volto na ideologia Que também é outro espinho Talvez ao lado De consciência de classe São dois conceitos Ineliminavelmente atados São os conceitos Mais difíceis do marxismo Na minha opinião Se é que tem uma tal coisa Tudo bem? O Vinícius já foi embora? Acho que já Tá mais ou menos Indicado Os pontos da fala dele Elton Ideologia Eu parto de uma passagem Do Marx No prefácio Da contribuição Da crítica Da economia política Isso aqui não é literal Mas a ideia Que eu aprendi Foi essa A ideologia É a forma Pela qual os seres humanos Tomam contato Com as suas lutas Com seus conflitos sociais E os resolvem Mediante a luta O Marx é ideológico A neutralidade Weberiana É ideológica A neutralidade Desse pessoal É ideológica E não se confundam Eles não são estúpidos Muitíssimo ao contrário disso Se a gente aprendeu Um décimo do que eles sabem De estratégia A gente estava bem mais avançado Na luta de classe Bem mais avançado Tudo bem que o que eles fazem Não é a nossa estratégia Porque a estratégia É de desmolação A do marxismo Não deveria ser Mas se a gente Entenderse de tática e estratégia Como eles entendem A luta de classe Estava mais avançada Pelo menos Nos nossos locais E no Brasil inteiro Quando não na América Latina Bom A partir dessa noção De ideologia É claro que a pós-modernidade É uma forma De dirimir um conflito social Ela é ideológica Ainda que ela decrete O fim da ideologia Eu estou falando aqui Quem não sabe De um livro De um energúmeno Chamado Daniel Bell Fim da Ideologia Você tem também O Francis Fukuyama O fim da história Todos eles ganharam Um bocado de dinheiro Para escrever isso aí Agora estão mais quietinhos Um pouco E o Daniel Bell Basma em vocês No pós-fácil Da segunda edição Do livro do Leo Tarr Disse que o comunismo Do Marx Está em curso Nos Estados Unidos Da América Hoje Fecha aspas Como diz Uma personagem De um filme Pesado Chamada Stamira O papel é inocente Na academia A gente disse Que o papel aceita Qualquer coisa Você pode escrever O que você quiser Inclusive isso Foi a mesma pessoa Que disse isso Disse que a ideologia Acabou Olha que interessante A gente está sendo ideológico Não, ideológico É comedor de criancinha E parênteses Quem come criancinha É comunista É padre mesmo As possibilidades Elton E a ideia de educação Para além Cadê o Elton Educação para além Do capital Primeiro cuidado A educação para além Do capital Ou a noção A categoria Filosófica Para além do capital É uma categoria Muito importante Fundamental Para o sistema Filosófico Do Mesaros E é uma categoria Muitíssimo mal compreendida Normalmente ela é Cereja de bolo De capítulo De considerações finais De quem não sabe O que está falando Não, porque uma educação Para além do capital Isso tem uma imensidão De implicações Teóricas Categoriais E por isso mesmo Porque eu entendo Categoria Como no melhor sentido Do termo Ela tem uma imensidão De implicações Práticas E políticas Táticas Estratégicas E organizativas Primeiro Para além do capital Significa que capital E capitalismo São diferentes Isso não é o Mesaros Dendo Isso já está no Marx Eu posso citar aqui Uma meia dúzia de textos Literais Se vocês quiserem A ideia de para além do capital Não parte do processo Da tomada do poder revolucionário Isso aconteceu Ao longo do século XX Algumas vezes O que um processo revolucionário Instaura Na melhor das hipóteses Segundo o Mesaros É uma sociedade De capital Pós-capitalista Rússia, por exemplo Não tinha mais O estado burguês Daquele mesmo modelo Do estado capitalista E não tinha mais O proprietário privado Dos meios de produção Mas você ainda tinha O trabalho alienado E esse para o Mesaros É o tripé de sustentação Do sistema Do capital De novo Nos planos horizontais Vertical Você tem um conjunto De relações sociais Chamada capital Que se materializa De várias formas O modo Não Veja só Sistema é uma coisa Modo de produção é outra E o Marx tem no capital A categoria Metabolismo social E o Mesaros Usa sistema De sociometabolismo É óbvio Se vocês forem ler Edição da civilização brasileira Do capital O Reginaldo Santana Estirpou essa categoria Lá aparece como Circulação social E a categoria Metabolismo É muito mais ampla Do que a circulação A categoria Metabolismo Significa que o sistema Do capital É um processo social Circunscritivo E circunscrito Ele tem uma totalidade E ele anda por si próprio A esfera da circulação É uma das partes Desse sistema Em movimento Tudo bem Educação A categoria Para além do capital Então significa que você Obviamente tomou o poder político Mas está em curso Com um processo transformador Que visa a eliminação Das relações Do capital Não só da sua forma De ocorrência capitalista Pulando então Porque eu já tinha que ter acabado Faz uns 20 minutos Partido, sindicato, movimentos sociais e escola Esses quatro espaços São extremamente importantes Nenhum dos quatro Ocupa a função Dos outros três Qual é mais importante que o outro? Dizia o Marx Numa tessa Que foi a discussão Sobre a veracidade ou não Do pensamento Do jornal da prática É uma discussão escolástica Qual vai ter mais potência efetiva? A luta de classes vai nos mostrar Agora o que a escola faz Sobretudo nessa concepção Com a qual eu coaduno Que é a de que a escola é o espaço Da classe trabalhadora Ter acesso ao que a humanidade produziu De mais importante ao longo de toda a sua história A escola O que a escola cumpre O sindicato, o partido E os movimentos sociais Não cumprem Não é à toa, por exemplo Que o MST tem a sua escola E os sindicatos Em algum momento da sua história Tiveram seus cursos De formação Mas não eram escolares Era um curso de formação Política Agora O que a escola ensina Não é a mesma coisa Que se aprende, por exemplo Numa manifestação Numa greve Numa reunião de organização política O que ensina a luta É distinto Do que se aprende na escola Ainda que nessa escola Se faça a luta Aquela possibilidade Que o sindicato Tem de atuação É distinta Da que o partido tem Em alguns momentos O sindicato tem muito mais Potência efetiva E amplitude de potência Do que o partido E se a gente acha Que o capital Se circunscreve ao Estado Venham para a mesa De hoje à noite A luta do capital Se dá no Estado Se dá na esfera Da ação política Mas ela é muito mais poderosa Do que a esfera Da ação política Assim como a educação É muito maior Do que acontece na escola Uma interfere Por sobre a outra Mas a formação humana É muito mais ampla A ação do capital Isso aí eu posso citar Por exemplo Mesaros É extra-parlamentar Por excelência Logo Restringir a luta Da classe trabalhadora Pela revolução Ao parlamento Se quiser usar as palavras Do mesaros Ou a esfera restringir a ação política É você já entrar no xadrez É você já entrar no xadrez Vai Sem a rainha Você já bailou Porque a luta é extra O que não significa O abandono Da luta política Vejam bem O que Repito O que não significa O abandono Da luta política E sim A adequada apreensão Dos seus limites E a adequada apreensão Dos seus limites São exatamente As suas potencialidades E a escola pública Aquela que é bancada Pelo Estado É do mesmo jeito Quem já leu a crítica Do programa de Gota Aqui Do Marx Um texto que ele escreveu Dois anos antes de morrer Vai lembrar Que ele diz assim Olha Esses caras do partido operário Social-democrata alemão Estão falando que A escola deve ser bancada Pelo Estado Isso é inadmissível É claro que o Estado Tem que pagar Porque o Estado vive As custas da classe trabalhadora Mas é o povo Que tem que educar o Estado E arrancar dele A educação que ele quer Desculpa Eu tive que correr muito Nesse final Para poder a gente ouvir O outro É, foi Eu com isso Eu já agradeço Até mais Vamos embora Respondendo aqui Antônio Júlio A questão que você falou Do alto ser É extremamente importante Eu não vou esconder Do alto ser Porque eu achei muito difícil Tanto é que eu mandei Essa pergunta da minha avó É mais fácil O tema é difícil Mas extremamente complicado Para a gente pensar O seguinte Como que o marxismo Ele vai selecionando Também alguns autores E vai demonizando outros Você colocou muito bem E esse processo de demonização Vai fazendo com que nós Não tenhamos a capacidade De pensar a amplitude Dos marxismos Agora uma coisa Que é interessante É como que Um título simples E resolve muita coisa Aparelhos ideológicos Eu acho que resolve muita coisa Eu acho que nessa onda Pós-moderna Tem muito Marxista Que faz uma crítica Muito grande ao alto ser Justamente Para entrar em uma onda Pós-moderna Por que Porque quando você coloca Aparelhos ideológicos Do Estado É muito forte Isso é muito duro Parece que nós estamos amarrados E minha fala Foi justamente nesse sentido Olha Como nós estamos amarrados Que há limitações Mas eu concordo Plenamente com você Nós estamos fazendo resistência Pode ser Se a gente estivesse fazendo Algum evento aqui Para apoiar o Estado Ou para apoiar a Petrobras Coitada Petrobras As ações caíram Agora subiram Teria muito dinheiro Vocês teriam cada uma pastinha bonita Não é isso? Rosas no chão Para vocês pisarem E tudo Mas não É um evento Que tem que ser Labutado E a organização Dá de parabéns com isso Que é difícil o evento É difícil o evento É um evento Que faz as pessoas Fazendo uma reflexão Não sobre a condição do mundo Só Mas sobre Nossa própria existência Eu acho que essa mesa Traz Eu acho que quando Você traz O Antônio Júlio Questionou Eu acho que Achei extremamente difícil A pergunta Minha avó Que eu sei Que eu não sei Eu achei extremamente difícil E complicado Por quê? Porque a gente teria que partir Igual você fez Para uma discussão De quem são os marxistas verdadeiros Você entendeu? Eu acho que Porque se elege Dois, três Que são os marxistas verdadeiros Não, o resto não são marxistas verdadeiros Mas como que é isso? Porque nós temos que pensar o seguinte Olha Existem muitos Muitos camponeses Muitos operários Que nunca leram Marx Não é isso? Mas tem No cotidiano Da sua labuta Sente os aparelhos Deológicos do Estado Sente o aparelho Do capitalismo Ou seja Tem esse sentimento Concordo com você Que aqui é o espaço Da resistência Que estamos fazendo Contra hegemonia Não tenho dúvida disso Mas a universidade Ela é muito conservadora Quando eu disse Que nós não temos crítica São os alunos Os alunos De sala de aula São muito Muito acuados E muito raramente Olha a frase Olha a frase do professor Não fala o nome dele Para um desgraçado Na França O marxismo É demodê Falei Nossa Que frase Bonita Dizeram que acabou Não tem mais luta de classe Não tem mais pobre Pós-modernado Aí o Vinícius De Palmas Eu já trabalhei No Tocantins Araguaína Um pouquinho mais ao norte Lugar fresco A brisa da manhã Batendo o cabelo Mas é um lugar muito gostoso Eu gosto muito De Tocantins A questão da neutralidade De conteúdo Você já expressou muito bem Eu acho que o conteúdo É extremamente importante Tem que ter conteúdo sim Mas tem que saber Pensar o seguinte Quem seleciona o conteúdo Ou seja O aluno diz Eu quero aprender sobre isso Eu quero aquilo Não, o aluno não diz isso Mas o aluno também não sabe O que aprender Então por que? O aluno tem que ensinar o aluno Mas tem que ser um processo de diálogo Porque muitas vezes Uma frase de caminhão Que o aluno viu Aquelas frases de caminhão Aqui eu tenho a filé de boa Muitas vezes uma frase de caminhão Resolve a vida do aluno Você pega aquela frase de caminhão Que trabalha uma série de conteúdos Estou querendo dizer o seguinte Olha Aqui muitas vezes O formalismo do conteúdo De a maneira que é colocado Impede o avanço intelectual do aluno O Elton Serviço Social Serviço Social teve um problema sério Nesses tempos Com o professor André Maia Da UFOP Que ele tem um centro Programa de extensão O centro de fusão Comunista E esse grupo Escola Sem Partido Que fez a denúncia E um juiz do Maranhão Fez com que o centro de fusão Comunista Do comunismo Desculpa Na UFOP Fosse fechado Ou seja Ele criando um espaço De resistência O Estado Lembrou para ele Olha Você não pode fazer mais isso não Por que? E o juiz lá do Maranhão O juiz federal do Maranhão Deu dizendo o seguinte Olha Ele é de Serviço Social André Ele é professor do Serviço Social Lá da UFOP Ele falou assim Olha Você tem que Porque é Ensino ideológico Já dizendo que É ideológico E não é científico Não é científico E não tem qualquer função Para a sociedade E é interessante pensar Como que o Estado É atento a isso Porque pensa Um centro de fusão Do comunismo Gostei muito Que você falou Que nós estamos incomodando sim Voltando para o Antônio Júlio Nós estamos incomodando sim Porque os caras Estão preocupados com isso Eles estão fazendo Toda uma estratégia Para fazer com que Nós não tenhamos A capacidade de avanço Porque veja bem O Facebook é uma desgraça Porque tem aquelas mensagens Aquelas Aquelas Dizendo Olha Contra a esquerda Contra não sei o que Em forma de PowerPoint Parece Uma coisa bem simplificada E as pessoas Acreditam naquilo E aí quando você começa Por exemplo Eu tive meu Facebook bloqueado Por muito tempo Sempre bloqueado Por quê? Porque eu estava em contato Com o Partido Comunista Na Itália O Partido Comunista Na Espanha Conversando muito com eles Eles bloquearam Olha Sem Inexistente Não sei o que Não é tanto Não só para mim Mas também o pessoal lá Nós tivemos que conversar Por e-mail Com certeza E-mail monitorado também Porque o que os caras Estão pensando Bastou começar a fazer Crítica aos Estados Unidos Que os caras bloqueiam E o Escola Sem Partido Coloca que você Identifica um comunista Quando ele faz Crítica aos Estados Unidos Você identifica um comunista Na hora Opa É comunista Crítica aos Estados Unidos É comunista Igual você colocou O Obama é comunista Ele é socialista Ele é criticado Por ser socialista O Obama é terrível Ou seja O que eles querem? Olha gente É sério? Ele é socialista Nos Estados Unidos Ele é considerado socialista Ele é considerado socialista mesmo Os caras não Então eles querem o que? Que as pessoas Fiquem extremamente quietas Não é isso? E que aprendam Simplesmente o conteúdo Na escola Sem reflexão Aquela Ivo viu a Eva Ele está aprendendo Que alguém viu alguma coisa Existe o Ivo Existe a Eva O porquê que eles não querem Que aprendam E não quer que aprendam E não quer que aprendam Por quê? Justamente Para que se mantenha Essa hegemonia Da classe dominante Quando o Elton coloca aí Que se tem essa questão Da pós-modernidade A pós-modernidade É muito sedutora Os livros são bonitos São bem escritos Tem capa bonita Papel bonito Tudo bonito Mas extremamente vazios Por quê? Porque eles não partem Da experiência Da luta de classe Do sujeito real Ao vivo Igual o Caio colocou ali Parte do imaginário Esse imaginário O imaginário Do imaginário Não é o imaginário É o imaginário Os caras vão Relacionando uma série De coisas E vão fazendo O próprio Marx E pós-moderno Por exemplo Vários autocolocam Marx como pós-moderno É interessante pensar Nessa questão Modernidade e pós-modernidade Nem o processo Da modernidade Foi cumprido Nem foi E a revolução francesa Trouxe Algumas questões Exatamente burguesas Também Para se pensar Que é a liberdade E igualdade E a fraternidade Para os iguais Não é isso? O Saviano Substitui A liberdade E a igualdade E a fraternidade Ele tira a palavra fraternidade E põe propriedade Então liberdade Então liberdade Igualdade E propriedade É isso que se tem Isso que se pensa E é estruturado Para se pensar O ensino A conta hegemonia Que a gente tem que fazer A questão que você colocou Eu vi nisso também É isso que nós estamos fazendo aqui Vocês vieram de longe Gastaram dinheiro Não é isso? Perderam o programa Da Fátima Bernays de manhã E estão aqui Graças a Deus Graças a Deus E estão aqui Por quê? Para a gente começar Para a gente fazer Uma reflexão coletiva E essa reflexão coletiva Nos leva a fazer Uma série de reflexões No nosso cotidiano também Isso é a conta hegemonia Ou seja A conta hegemonia Não é a gente buscar Fazer uma grande revolução Depois do almoço Claro Mas pensar um projeto Contra hegemônico É no cotidiano nosso mesmo Porque veja bem Porque o projeto hegemônico Que tem É no cotidiano também O projeto hegemônico É no cotidiano É a novela É a televisão É a internet São esses sites E nós também temos que ter isso E a educação Tem um papel significativo Nós não podemos fazer Igual a geografia Que fez na década de 80 Que abandona o conteúdo De geografia E os livros de geografia Da década de 80 Eram verdadeiros Manuais de economia Para o menininho Da quinta série Hoje, sexto ano Ela tinha manuais E palavras Saberam o capital do Marx Deslinhado em vários livros Ou seja O que está fazendo Está fazendo com que o aluno Não aprenda economia Com que o aluno Não aprenda geografia E com que o aluno Tenha só ódio da vida Porque aquilo era horroroso Daqui de 80 dos livros Então é o seguinte Não podemos abandonar o conteúdo Mas temos que pensar Nessa seleção desse conteúdo E de como ele vai ser processado Na escola E um tema que não é discutido Na escola É o processo democrático A escola como Locos da construção Da democracia Não é porque O professor manda Tem um livro legal Muito legal O que chama A face oculta da escola Você deve conhecer Do Enguita O Enguita é bem legal Eu tenho ele no meu facebook Ele é legal Esses dados que eu falei Da Espanha Foi ele que passou O Enguita é muito gente boa Um cara seriamente crítico E mal visto na Espanha Por que? Um cara que faz Uma série de críticas A organização escolar espanhola Gente, era isso Eu acho Não sei se eu respondi Antônio Eu concordo com você E o Elton Também concordo com você Mas você também concordo Pessoal A gente Se tiver mais Inscrições Para fazer Intervenção Pergunta Para os palestrantes Fica à vontade Eles tem mais disposição Para o debate Isso é até chegar Mais Mitex Para todo mundo Vamos lá gente Bom dia Meu nome é Domingos Eu sou professor Da Rede Pública de Minas Sou agora Estudante de Economia Estou no primeiro período Aqui da UFU E eu queria falar Sobre essa questão Da relação Do sindicato E sobre a questão Do governo de Minas Ter fragmentado Totalmente Você que faz parte Então eu queria A observação dos dois Fragmentado A categoria No caso Para as pessoas Que não são professores Criou-se Três sistemas De efetivos Efetivados E concursados E o governo Criou Essa polêmica E pouco resolve E o sindicato Também às vezes Espera um pouco A situação do governo Para manter Essa ordem Ou desordem Bom dia a todos E a todas Eu sou Márcio Professor Da UNEP Do Estado Da Bahia E da UESBA Uma particular E da Rede Estadual Trabalho com Educação Profissional Eu gostaria De... Três? Três Já cansei Só de... Pois é Então Eu gostaria Que Caio Trouxesse Ele falou Que a luta De classe É uma questão Extremamente Difícil Eu gostaria Que ele Comentasse Alguma coisa Sobre essa questão Da luta De classe Na escola Obrigado Mais pergunta Gente? Vamos aproveitar Não vai pagar Agora Bom Então Vamos lá Quer começar Falando Do sindicato De Minas Domingos O governo De Minas Ele Entende Que o sindicato De ser fragmentado Fragmentando O sindicato Do ponto de vista legal O sindicato Não está fragmentado Mas do ponto de vista Interno Houve a fragmentação Quando você Transformou Em três categorias De professores O que você fez? Um odia no outro Por exemplo Agora caiu a lei 100 A lei 100 Foi uma lei Inconstitucional Do governo De Minas Gerais Que todo mundo Que estava trabalhando No estado Eu não sei quanto tempo Não lembro o tempo Não tinha tempo não Foi efetivado Foi tornado Funcionário público Não podia nem ser licenciado Não podia nem ser licenciado Já foi Efetivado Essa lei 100 caiu agora Depois de seis anos De luta Ela caiu Por quê? Porque não tinha mais Concurso público Abriu um concurso público Agora O ano passado Retrasado 2012 2012 E não foram chamados Ainda todas as vagas Ou chamados De forma bem precária Ou quando Estava chamando Para professor substituto Então veja bem Se cria essa maneira É luta de classe Isso Para fazer o quê? Para fragmentar os professores É interessante que o professor Não tem ódio do estado Alguns professores Como você estava conversando É ódio do professor Olha Desgraçado Passou no concurso E agora vai tomar minha vaga Olha E eu As pessoas Que estavam efetivadas Foram O Alex também me informou hoje Foram Direcionadas Informadas Que não precisariam Fazer esse concurso público agora Porque o governo Garantir a vaga Mas o É uma BPMG Associação de Pais Professores de Minas Gerais Eles que mandaram O que não é um sindicato É uma associação Mandaram a correspondência Que monopolizou E fez com que Os efetivados Se tornassem Âncoras No caso Então eles ficaram ali Presos Atentos Ao que a carta Que eu fiz E você viu como Durante seis anos O estado Teve na mão Os professores Por quê? Não tinha greve Não tinha nada Porque o estado Foi muito bondoso Eu apareci na porta E falei Se quer ser professor Vem cá Pronto E seis anos Olha a estratégia E agora Está criando a estratégia O que? Como a Lei 100 caiu E o estado De Minas Gerais Sabia que ia cair? Sabia que ia cair? Eles não são burros O jurídico deles Sabe que ia cair O constitucional caiu O que os caras Estão fazendo agora? Não é culpa deles Eles fizeram o máximo Para o bem de Minas Gerais Só vê as propagandas deles Mas os professores Passaram o concurso E o estado Quem que é o estado maior? A federação Que está o PT Foi contra eles Então estão entendendo? Ou seja, briga PT PSDB está sendo incutida Vai no No site deles Para ver como Que é a culpa É do governo federal Não é do judiciário Parece que é a Dilma Que julgou o processo Mas é do PT É interessante isso E como que se vai sendo construído Uma maneira De fazer com que Os professores Que são concursados Também tenham dificuldade De assumir Se tiver dificuldade Por que justamente isso? Para ter E aí os professores O próprio sindicato Falou isso Não fica com raiva do estado Fica com raiva Sabe de quem? Do sindicato E aí o sindicato Não é atuante Não o estado Que está organizando Dessa maneira Eu penso o seguinte Que o estado Fez um papel Extremamente importante De minar Qualquer possibilidade De resistência Dos professores No sentido de união Vai demorar um processo Muito longo ainda Para que se venha Consolidar essa união Como que é feito Por exemplo O estado de São Paulo O estado de São Paulo O governo também está trabalhando As suas artimanhas Para fazer com que O sindicato Seja o que? Cada vez mais desfavorecido E que os professores Não tenham essa capacidade De resistência Porque a coisa que mais incomoda O estado É a greve E greve de professores Incomoda muito mais Por quê? Porque os dois moleques Vão ficar em casa Lá vendo TV Não é? Aí vai quebrar A janela da vizinha Aí o pai vai ficar bravo É o que chama a atenção A greve de professores É um saco Para o estado E para os pais Então causa Muita imobilização Não sei se você responde Aí o Ele pode O Mário, né? Não, Márcio Márcio Sobre o negócio Do Jóia É, pessoal Só uma Uma questão de números Aqui Para o pessoal Que não é de Minas Nessa lei 100 Foram efetivados Há 6 anos atrás Cerca de 100 mil Professores Que estavam Em situação De substitutos Na escola Boa parte Desse número Dessa quantidade Antes dessa Dessa quantidade Passados esses 6 anos 20 mil Professores Foram aposentados Então hoje A gente tem 78 mil Professores Trabalhando Que vão ser Mandados embora Desses 78 mil Existem professores Universitários Na UENG Que é a Universidade Estadual de Minas Gerais Que tem pouquíssima expressão Que a maior parte dela São autarquias E a Universidade Estadual de Montes Claros Que é a Unimontes Boa parte dela É constituída De professores Pela lei 100 Essa é a situação Da educação Em Minas Gerais Voltar aqui pro doutor Eu acho que O Márcio Perguntou especificamente Pro Caio Mas eu vou Trabalha em 3 O NEP O ESBA E na rede estadual Essa questão Do trabalho Professor Ou seja A precarização Que se tem É muito grande E você pega A professora Da Universidade Pública Federal Por exemplo Salário inicial Hoje Com doutorado O cara Entra e tal É mais ou menos líquido Uns 5, 600 Dá Então veja bem Oficial de Justiça Não sei se tem algum Oficial de Justiça Aqui pra me entregar Algum papel Mas o Oficial de Justiça Com o Ensino Médio 4, 500 Inicial Em 2 anos O cara já está ganhando O salário do doutor Ou seja O professor é extremamente Desvalorizado Desvalorizado A todo sentido Justamente por esse papel Que se tem Marginalizado 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 Vamos colocar Porque vai ensinar o que? Entendeu? Vai ensinar a pensar Pensar é complicado Não precisa pensar Não é só Você vai na internet Está tudo pronto Aliás é um projeto Do Estado de São Paulo Acabar com É sério isso? Acabar com o Ensino Médio No Estado de São Paulo E olha que maravilha Disponibilizar a TV Cultura Para todo o Estado de São Paulo E aí você não vai Para a escola Você fica em casa Fazendo as teleaulas E aí você vai fazer Prova em casa Na escola Não sei de quanto tempo Esse é um projeto Do falecido Mário Covas Que retomou com mais força O Gerardo Alckmin Fazer com a pessoa Você não precisa ir para a escola Fica em casa Vendo teleaulas E aí quanto a luta de classe Deixar para ele Domingos e Márcio De novo Agradecer Pela possibilidade De a gente trocar uma ideia Bom, vamos lá O Elton Desculpa E o Alex Trouxeram dados específicos De Minas Mas veja A fragmentação Da classe trabalhadora Ou dos homens e mulheres Que vivem da venda Da sua força de trabalho E aí tem uma discussão Ampliada Sobre a conceito De classe trabalhadora Existem pessoas Que dizem que classe trabalhadora É só proletariado fabril Que só vai fazer revolução Quem transforma a natureza Quem conhece a sociologia do trabalho Sabe de quem eu estou falando Sabem do debate E eu estou me posicionando Frente a ele Como já me posicionei Frente a vários debates Desde o começo da manhã Mas a fragmentação Da classe trabalhadora Dos homens e mulheres Que vivem da venda Da sua força de trabalho De nada mais É algo que acompanha O capitalismo desde sempre Você tem Duas ordens De uma concorrência Dentro do sistema Sócio-metabólico Do capital E no seu modo De produção capitalista Que é a concorrência Entre trabalhadores E capitalistas Confrontando-se Entre si Como indivíduos Não só como classes Onde O que define O confronto Uma das expressões De confronto É o preço do salário Trabalhadores E proprietários Dos meios de produção Concorrem entre si Pelo valor do salário Também Quando você tem Muita procura De trabalho E a oferta De trabalhadores Não preenche Sobe o salário Quando você tem Muito mais Trabalhadores Que cargos De postos De trabalho Sendo oferecidos Sobe Cai a Procura Sobe a oferta E tem diminuição Do salário Mas você tem Uma concorrência Muito mais cruel Que é entre Os membros Entre os homens E mulheres Da classe trabalhadora Quando você tem Um novo avanço Nas forças produtivas Uma nova tecnologia Que reduz O tempo de trabalho Você não tem Todos os homens E todas as mulheres Trabalhando menos Quando você inventou Por exemplo A máquina de fiar Ao vapor Onde o tempo De trabalho Necessário Para a produção De fio Caiu em Sei lá Vamos usar Um número arbitrário Aqui Metade do tempo Você não teve Todos os artesãos E todas as artesãs Trabalhando metade Da jornada de trabalho E produzindo As ocultades de fios Você teve Metade dos artesãos E artesãs Demitidos Por da rua Sempre foram artesãos Agora não tem mais O que fazer E ficou com a outra metade Trabalhando o dobro Do tempo Produzindo muito mais Isso gera uma concorrência No interior da classe Trabalhadora Vocês prestaram Vestibular Preciso ser mais claro Que isso Vocês vão prestar Concursos Para professor Para docente Para o raio Que o parta Preciso ser mais claro Que isso Essa concorrência O docente está dizendo Que o técnico Não interessa Para ele Olha que perverso Que é isso Nós Docentes Executamos o trabalho Dos técnicos Em greve E estamos dizendo Para ele Que eles são desnecessários Isso tira a força Da greve deles Tira a força Veja só Para não falar Estudante Que se fode Três vezes No meio do processo Entendeu Se o técnico Se prejudica E ainda tem um elemento Ainda mais perverso A pior categoria Do mundo Da galáxia Dos milênios Da puta que pariu Para fazer greve É de professor Porque ainda tem que repor Nenhuma outra repõe Nós temos que repor E eu acabei de sair De um calendário De reposição De greve De retaliação Da minha reitoria Da UFG Isso deixa gravado Isso não corta não Agora a estratégia Da fragmentação Ela é muito perversa E ela vem de muitas frentes Eu não sei como é aqui Mas em São Paulo Você tinha o professor Eu não lembro mais As terminologias Mas você tinha Uma imensidão De professores Que ficava À espera de um telefonema Às sete horas da manhã Para ser chamado Para uma escola Em qualquer bairro Da cidade Para ministrar Qualquer disciplina De um professor Que tinha faltado Então faltou O professor de geografia Ele liga Para mim Que sou orista Formado em qualquer Bodega Para ir ocupar A hora daquele professor Então se eu estou Num setor da cidade Eu tenho 15 minutos Para cruzar a cidade E estar lá Para dar aula Ao longo daquele dia Eu ganhava 5 reais Pelo dia de trabalho E 10 pontos No final Na minha pontuação Para no final do ano Eu a partir De um determinado Nível de pontuação Poder entrar numa fila Para escolher a escola Onde eu ia ter Aulas atribuídas Faz greve de professor Para você ver Se eu não vou Urrar de alegria Porque eu vou ter 5 reais Todo dia Isso é um exemplo De fragmentação Perversa da classe E como a necessidade Material básica É permitida E é garantida Pelo salário Por que que eu luto No ponto de vista Imediato da minha luta Pela minha condição De sobreviver Eu sou Em boa parte Dos quesitos Eu estaria Como professor Comedor de criancinha Nesse blog Porque eu gosto De arte Eu faço Além de fazer Bastante arte Eu procuro Muitas coisas Para o meu prazer Pessoal E tem uma coisa Que eu gosto muito Que é uma manifestação Estrela De modo muito perverso Apropriada Como foi apropriada A capoeira Aqui no Brasil Essa manifestação Das minas de diamante Na África Se chama Gumbots Botas de borracha Gumbots Do junto Os trabalhadores Escravos das minas De diamantes Trabalhavam com água Até o joelho Em lugares escuros Inundados E extremamente Insalubres A pele deles Apodrecia E eles morreram Os proprietários Descobriram Matematicamente Que era mais barato Comprar botas de borracha Do que comprar Novos escravos Deram botas Para todos Eles eram Acorrentados Nas minas Impedidos de falar E se comunicar Primeiro que eles eram De milhares de etnias Diferentes Botadas juntos Para dificultar Mas mesmo As alternativas Criadas eram proibidas E eles começaram A batucar nas botas E mexer as correntes Como forma de comunicação Os proprietários Das minas Perceberam isso E se transformaram Numa manifestação Folclórica Só que isso tem Uma dimensão Muito bonita Essa manifestação E tem espetáculos Na internet E teve um grupo Que rodou o mundo Fazendo shows E eles retratavam Uma mina Era um show Com cenário Eles iam montando Uma mina E no final Vocês imaginam O que é trabalhar Numa mina de diamante Na África Há 60 anos Imaginem Pensaram? Pois é Não chegaram nem perto E a mina é fechada E um dos trabalhadores Da mina Ajoelha Chora No palco Ele fica com o olho Desse tamanho Pedindo Pelo amor de Deus Não fecha a mina Vocês já devem ter visto Isso em algum lugar Ou em alguma outra manifestação Com algum outro regime de trabalho Diz o Marcos Com 26 anos Quando ele era um idiota filósofo Mesmo esse trabalho Essa espécie de trabalho Aviltante Destrutiva Mortificadora Alienante Reificante Coisificante É retirada do trabalhador E ele tem a sorte De ter isso Como garantia No seu meio de vida Isso é uma dimensão Da fragmentação Perversa E poderosa Isso perpassa A vida da classe trabalhadora Desde sempre Tá? Márcio Isso é luta de classes Isso está na escola Uma das grandes dificuldades Que nós temos É trazer isso Sob esses termos Perversos E do mal Que Deus me perdoa E luta de classes Eu tenho um amigo Que brinca A gente brinca Que ele estava fazendo musculação Estava ficando fortinho A gente brincava Que ele estava treinando Para luta de classes E na época do Orkut Eu tinha uma comunidade Que chamava luta de classes Era um cara Dando um tapa Na orelha do outro E um pau Educação física A gente faz lutas Na educação física Bom A luta de classes Na escola Ela está Perpassando a escola Como a luta de classes Perpassa Todas as esferas da vida A luta de classes Amigos e amigas Começa no café da manhã Em família Doeu, né? Vocês conhecem O analista de Bagé? Alguém conhece O analista de Bagé? Puta que pariu Terapia do joelhaço Manjô? Procurem É divertido O analista de Bagé É bem legal É um freudiano Ortodoxo Segundo ele Mais ortodoxo Que Cachimibuque Ortodoxo De colar de calco De Bagé No Rio Grande do Sul Gaúcho Macho Pra caralho Então vocês imaginam Um psicanalista Alá Dos nossos Toscos prediletos Vale a pena É bom pra dar bastante risada Quem gosta de tirar sal Com a psicanálise E outra, hein? Fala com tranquilidade Porque eu faço análise Há mais de 10 anos Tá? Com o lacaniano Olha só que pós-moderno que eu sou É, ou isso É Só mudar a palavra que muda tudo Eu quero, eu posso, eu consigo A luta de classes Perpassa todos os espaços da vida E a escola Como faz parte da vida Tá perpassada Pela luta de classe Os exemplos de como isso acontecem O Lula O Lula Diretamente ali Falta na oposição entre capital e trabalho Que é o que estrutura Que é o que estrutura e põe em movimento Nem todos Agora nós somos sendo colocados a falar no vento Então quando a gente ia falar Escuta Mas veja bem Eu lembro uma vez No meu conselho diretor Na minha Instância decisória máxima da minha unidade Nós estávamos Há algum tempo do processo Um pouco de tempo antes Da entrada da UFG na greve Que foi a última a entrar Aliás, basta lembrar Nós somos proífes lá Acabamos de perder a eleição Por proífes de novo E o grupo que está no proífes agora Está no poder do sindicato Há 24 anos Vai ficar mais três Não é difícil entender Porque nós somos os últimos E na assembleia que deflagrou O sindicato chamou a polícia Para descer o cacete em estudante Que já estava em greve Manja aquela terceira tela sobre o FOI Que diz que o educador tem que ser educado Os estudantes nos ensinaram Uma lição que eu nunca aprendi na minha vida Eu vou chorar quando eu falo disso Naquela assembleia Quando eles botaram a gente na vida Eles já estavam em greve Há dois meses E ao O sindicato se retirar da mesa Levar os microfones A gente fazia uma assembleia Para mais de 400 pessoas Nunca agora Nós saímos Eles estavam batucando Num corredor Vocês não estão vendo Mas eu estou arrepiado O inteiro O professor é meu amigo Mexeu com ele Mexeu comigo Não sei se vocês já ouviram isso Retombando no lugar Eu postei no Facebook Uma coisinha Logo depois da greve Eu postei algumas vezes depois Um P.A. lendo um livro O estudante aprendendo E um P.A. numa macepleia O estudante ensinando A educação do educador Da terceira tese É isso também Como isso se passa O que uma pessoa aprende Sobre luta de classes Num lugar como esse É imprevisível É incontrolável Agora como a gente chega nisso Tem uma dose do acaso Tem Tem uma dose da curiosidade Da história Eu não estou aqui De modo nenhum Sendo realista com a história Mas exatamente porque Ela não é teleológica O Hegel nesse caso Não tinha razão E nem todos os outros cristãos E o Hegel Pode ser chamado de cristão Mas não só isso Se a história não é teleológica Exatamente por isso Está aberta a possibilidade De coisas acontecerem Essa foi uma delas E o que Docentes como eu Eu sou geração Reune Eu tenho menos de 3 anos De universidade Ainda estou em estado de probatório Estou me fodendo Por causa disso Lá na minha unidade Não conta pra ninguém Essa parte vocês podem deixar Também gravada A minha geração Tem gente que nunca fez nada A não ser passear em shopping Eu tenho colegas De departamento Que nunca se envolveram Nem em Grêmio Estudantil Eu sou de São Paulo Para organizar viagens Para o Play Center Mas que estavam na greve E adotaram um papel Importantíssimo Importantíssimo Ainda que não de liderança No comando Mas um papel importante Na greve O que mudou Dentro dessas pessoas É imprevisível Agora isso é construído No nosso dia No nosso dia a dia de militância E essa é talvez A parte mais bela E por isso mesmo A mais difícil De todo o processo De mobilização Pessoal Convidar Convidar E levantar o debate Vai deixar a gente Vai deixar a gente Extremamente empolgado Agradecer ao Alex Também Que está de vermelha Comunista Para não confundir Pelo evento Hoje à noite Quero vir na palestra Tem uma menininha Falei que vou trazer Deixar ela brincando Para ver se algum comunista Cuida dela Mas não come Pequenininha ainda E agradecer Só obrigado Lembrar do livro Eu queria também Fazer os meus agradecimentos A todos e todas vocês Que estão aqui E estendo A todos e todas Que vieram E a todos e todas Que não puderam vir Porque estavam trabalhando Ou porque estavam Em suas salas de aula Ou porque estavam Em quaisquer outros compromissos Criando seus filhos E suas filhas E digo Com alguma tranquilidade Quem me conhece De perto Sabe Tem aqui uma estudante Da minha unidade Que agora está no mestrado E O meu papel Como pai Na criação das minhas filhas É algo que É difícil de pôr em palavras Mas eu Nas assembleias da greve Levava as minhas filhas Para poder ir às assembleias E para minha Ex-companheira Na época também poder Muitos de nós Está Em casa Homens e mulheres E eu gostaria Que fossem mais homens Com seus filhos Muitos de nós Está no seu trabalho Porque só pode estudar À noite Ou não pode participar De eventos acadêmicos Como esse Porque eles são Durante a semana Muitos de nós Está em sala de aula Porque não pode faltar Porque o professor Não liberou eu Ou outras coisas do tipo Eu gostaria de agradecer Todas essas pessoas Que estiveram aqui E não puderam estar aqui Pela oportunidade Agradecer a comissão organizadora Pela oportunidade De eu ter vindo aqui Aprender com vocês Conhecer pessoas E me realimentar De força Para voltar para o meu estado Para voltar para a minha unidade E continuar Nos meus espaços De luta de militância Se vocês puderem Adquirir esse livro Para ajudar o companheiro Pinheiro Salles Lá em Goiânia Vocês vão perceber Que além de ajudar Um companheiro E ajudar na causa Da gente tentar impedir Que essa ditadura volte Nós estamos perto Da ditadura E nós estamos ainda mais perto De uma nova inquisição Os primeiros a fritar Uma inquisição evangélica Vão ser as pessoas Vinculadas ao candomblé E os segundos Vão ser nós E eu topo fritar primeiro Junto com eles Eu queria agradecer então Muito Com muito gosto Com muita alegria Pela oportunidade Obrigado Pelo cuidado Na mediação da mesa Altúrio Por a gente ter se divertido Um bocado aqui hoje Pelas coisas que falou Pelo que pôde me ensinar também E a gente Eu estou aí até amanhã No ar do almoço A gente vai conversando Obrigado gente Obrigado